Oi, boa noite. Se bem que não é tão boa noite, está claro ainda, né? Quero agradecer a presença de vocês. Quem não me conhece aqui? Olha, tem muita gente que não me conhece. Que bom. Fico feliz com isso. Enfim, não vai lembrar do ICAS, não vai lembrar de alguns outros casos. Eu sou o Luiz Leão, faço parte do Dia de São Paulo. A gente vai fazer hoje o Meetup número 43. Isso significa que a gente está rodando há mais de três anos o Android Meetup. Queria agradecer a todos por estarem aqui. A ideia hoje é a gente falar sobre alguns tópicos que estão rolando no Android. Algumas novidades. Quem está sabendo do Android Things aqui? Quer dizer, quem não está sabendo ainda do Android Things? Então, vai saber um pouquinho hoje. E além disso, a gente tem algumas outras atividades que estão programadas. Vocês viram lá na programação, a gente ia começar com o Neto, na sequência a Cris, e depois o Valmir finalizando. A gente precisou dar uma mexida nessa agenda, porque o Neto se atrasou um pouco, porque ele estava vindo do Google agora. E aí a gente vai inverter, a Cris vai falar primeiro. Na sequência vai vir o Valmir, e depois o Neto finaliza. Então, fica até o final. Segundo me falam, tem algum sorteio de alguma coisa hoje, que eu não sei o que é, mas vou procurar me informar e depois vou falar para vocês. Quem está precisando de senha do Wi-Fi aqui? Alguém? Olha. A senha é work hard, play hard. Tudo minúsculo, tudo junto, sem espaço. Aí eu vou fazer aquela pergunta, quem já me viu palestrando ou fazendo algo com a GDG, já me viu fazer essa pergunta, obviamente eu vou fazê-la de novo. Quem aqui não sabe o que é GDG São Paulo? Vamos ver. Vamos fazer o teste. Todo mundo sabe? Beleza. Primeira vez, hein? Caraca. Primeira vez que nenhuma pessoa levantou a mão perguntando se é GDG. Fico feliz com isso também. Aproveitando, a gente está fazendo o Android Meetup toda primeira terça do mês. Quem quiser propor alguma atividade, fala com a gente lá pelo Meetup, inclusive não necessariamente voltada para Android. Então, pode conversar comigo. Hoje, de organizer, está eu, em ordem alfabética. Vamos lá. Bira, só que é o biratão, então a gente vai ser por último. Benedito. Vamos lá. Ai, meu Deus. Você esqueceu o meu nome já. Esqueci o nome. Não, é Cris. Benedito. Lembrou, lembrou. Cris, que a gente está tentando convertê-la para organizer. Fernando. Luiz. Paulo Fernandes. Eliette, a gente está convertendo também, né? Está você e Eliette. E o Léo. E o Léo Turbiani. Vamos lá. Estou errando a ordem alfabética, hein? Caramba. Depois eu sei que não queria falar que você estava nervosa, né? Eu estou. Estou nervosa. Então, temos ainda... E aí, para fechar, o bira. Aí é isso. A gente vai se preparar aqui agora. A Cris vai falar sobre... Já virou lá? Quebrou? Vamos ver. Então, olha aí, galera. Está conectado. Olha o filho. Vai. Quem faz gambiarra aqui? Quem faz gambiarra? Levanta a mão. Vai, gente. Isso. Boa. Bonito. Oi. Olha, temos um... Nossa, gente, já acabei de... Olha o que a gente vai sortear aqui hoje, ó. Na hora que eu falei que vai sortear, teve um cara aqui que disse... Ai, meu Deus, não! Você quer deixar ele aonde aí? Ah, eu falei. Não, vai ficar aqui comigo. Você acha? Cuidado para não cair. Cai não. Olha os gatunos do Android. Então, gente, a Cris vai se apresentar. De novo, queria agradecer a presença de todo mundo aqui. E vamos que vamos. Vira um pouquinho. Para cá. Vou virar para você. Pousa. Boa noite, povo. Está todo mundo acordado, veio direto do trabalho, está todo mundo meio... Boa noite, mais animada aí. Boa noite. Está melhor agora. Então, eu vou falar para vocês sobre gambiarra. Quem nunca fez gambiarra que delete o primeiro comite? Eu me chamo Cristiane, não é só Cris, não é Cristina, é Cristiane. Sou dev Android na Concrete Solution, ali com o nosso querido amigo Toledo. Está direto palestrando aqui também. Quem quiser... Hã? Trabalhando também? De vez em quando. De vez em quando, não é? De vez em quando. Quem quiser me adicionar nas redes sociais, fica à vontade. Eu não sei se eu aceito. Mas no Twitter eu aceito, está? Pode deixar. Eu queria falar algumas coisas para vocês sobre como evitar, principalmente, gambiarras e diminuir a chance de bugs e código ruim no seu código. Quem aqui trabalha sozinho no projeto? Vocês são os únicos responsáveis pelas gambiarras nos códigos de vocês, apenas para avisar. Se vocês fazem gambiarra, a culpa é única e exclusivamente sua. Mas, se você tem mais de alguém para trabalhar no projeto com vocês, você sabe que tem sempre como colocar a culpa no amiguinho. Então, vamos inverter o processo em não colocar a culpa no amiguinho, e sim ajudar o amiguinho a fazer menos gambiarra. Então, eu separei alguns tópicos para vocês, que são boas práticas de programação, padronização, code review, testes, algumas ferramentas para fazer validação de código. Vou mostrar para vocês como implementar uma delas. E separei uns links bem legais no final para quem quiser estudar mais e aprender um pouquinho mais. sobre boas práticas de programação. Tem algumas boas práticas que elas valem para qualquer projeto que vocês fizerem, para qualquer linguagem. Isso é praticamente universal em linguagem de programação. Então, se você considerar... Sempre pensem que o código de vocês é o currículo de vocês. Se você sobe código no GitHub, então, certeza que na hora que você for fazer a entrevista, vai ter, o cara que vai te entrevistar, ele vai olhar lá os seus projetos no GitHub, vai ver seu código. Então, ele é a sua identidade. Então, a gente tem que pensar sempre em boas práticas de programação. Algumas delas são método com responsabilidade única. Quem já viu aqueles métodos do Megazord com 20 linhas, 30 linhas, 40 linhas? É classe gigante também. Quem já viu uma classe com mais de 2 mil linhas? 2.400 linhas. 2.500 linhas. É... Vai. Vai. 3 mil linhas. Está vendo? Como que dá manutenção em um código desse? Dá para dividir isso daí em umas 10 classes. Dá para fazer uma biblioteca só com essa classe. Código copiado e colado. Se você vai usar ele em duas áreas diferentes do seu projeto, com certeza você consegue colocar ele em um útil, separar em um helper e usar de forma diferente. Aqueles códigos com umas variáveis e métodos com os nomes bem legais, tipo o getX, que não é de latitude e longitude. Não é. Se fosse o getX de latitude e longitude, você até passava, mas não é. Olha aquelas pessoas legais também que fazem o trycat vazio, aí você dá crash no seu app e você não sabe por quê. Nunca viu isso, não é? Isso não acontece. Tratamento de strings também. No Android a gente tem o string XML, aí você vai olhar o código, ele está colocando um monte de string no layout, tudo dentro do código. Da hora. Muito legal isso, só que não. E um ponto importante que a gente muito... Esse é mais específico de Android, que é a utilização de listas. Você usar um Recycler View, um Lish View, um Grid View, o que você estiver usando no seu projeto. Sempre tem que considerar a performance da lista que você está usando, do tratamento de lixes e a relixes que você está usando. A gente tem muito problema de performance. Nem todo mundo tem um Samsung Galaxy foda na mão. Então, a gente tem que considerar aquela pessoa que usa aquele Samsung Grandu, que é desse tamanzinho, assim. Menor que a orelhinha desse... A tela é menor que a orelhinha desse Androidzinho aqui. Então, a gente tem que sempre considerar esses pontos. E quem já ouviu falar de Solid? Muito bom. Quem assistiu a palestra do Marcelo Gagliardo no Android Conference? Sobre... É nóis. Tem o link no final dos slides dessa palestra. É uma palestra muito legal de Solid. Como aplicar Solid no Android. Você precisa aplicar Solid no seu projeto Android? Talvez. Se ele for grande, é um ponto a se considerar. Ou o Dagger, que o Toledo fala bastante também. Quase nada, não é, Toledo? O importante do Solid não é nem necessariamente você implementar todas as possibilidades dele, implementar ele em 100% da sua estrutura. É você conhecer, ler sobre, entender quais são os pontos que ele prega de cada etapa. Cada letra fala de uma boa prática. Eu não lembro todas, então, não vou falar. Não é esse o foco da palestra também. Principalmente... Mas é entender quais são essas ferramentas. E como você aplica isso no seu código. Principalmente o conceito de complexidade, De separar a responsabilidade do seu código, de métodos, de classe, de diretórios, de tudo. Você tem que deixar um código organizado, bonito. Sobre as boas práticas de programação, tem algumas coisas que o Guideline do Google, ele ajuda você a definir em relação à padronização de código. Ele tem dois Guidelines. Um é de Java e o outro é de Android. Eu não recomendo o de Android por um simples motivo. O de Android recomenda a notação húngara. E notação húngara não é legal. Se alguém usa, pode parar de usar, por favor. Então, vocês podem olhar. Tem a documentação toda detalhada do Guideline, de boas práticas e padrões de Java que você pode colocar no seu projeto. E ele vai fazer... Ele vai te dar um guia, principalmente para os próximos pontos que eu vou falar agora. Aí tem essa frasezinha legal do nosso amigo Linus, que ele fala para você que bom programador se preocupa com a estrutura e o relacionamento dos dados, não com o código. Mas como você vai fazer para não se preocupar com o código? Você sabe que seu amiguinho fica fazendo um Zip e Megazord lá? Ele faz aquela classe com 3 mil linhas? Como você não vai se preocupar com o código? Como você vai se preocupar com a qualidade do projeto em si? Com padronização. Aí você vai padronizar o código, bonito. Vai fazê-lo padronizado. Aí você lembra dessa situação aqui. E aí? Quem está certo? Tipo 1 ou tipo 2? Quem é tipo 1? Quem é tipo 2? Tem os corajosos aí que levantaram a mão. Devia ter ficado quieto, moço. Fala isso não. Fala isso não. Ele que manda aquelas animações com 500 mil coisas que a gente fala assim, Não, para quê? Como você faz para resolver esse problema? Você é tipo 1, o seu coleguinha do seu projeto é tipo 2. Como você resolve? Quebra o taco de sinuca no meio, entrega um na mão de cada um e deixa decidir. Da hora. Queria que fosse assim, né? Só que não. Não dá para ser assim. Como você faz? Você tem que conversar com o seu time, você tem que ver o padrão que já está no seu projeto. Tem vários pontos. Quer ver um outro ponto polêmico? If simples, aquele que só tem uma condição. Quem põe chaves no if simples? Quem não põe chave? Agora a briga foi maior. Está meio a meio. E aí? Tem essa polêmica aí, né? Isso são coisas simples. Estamos discutindo coisas simples. A gente nem chegou nos pontos mais complexos. Tratamento de lista. Vai fazer o for, vai fazer for it. Vai concatenar um negócio com string builders ou vai fazer um string format em uma determinada situação? São vários pontos que a gente tem que analisar. E, principalmente, a gente tem que definir a documentação, definir o padrão do seu projeto e documentar esse padrão. porque, quando você faz um documento identificando todos os padrões que existem no seu projeto, os padrões que vão ser implementados, fazer essa documentação, além de você ter que seguir essa documentação... Se você fizer uma documentação e não seguir, por favor, né, gente? Ó, dos nervos. É uma documentação que tem que sempre ser atualizada. Não adianta você fazer uma documentação de padrão, guardar ela em um diretório lá na rede, nunca mais olhar para ela. Aí, seis meses depois, você abre o seu projeto, resolve olhar a documentação e o que aconteceu? O seu projeto não está seguindo mais nada. Nada, nada, nada daquela documentação. O que você faz? Ou você joga a documentação fora, ou você joga o projeto fora. Como a gente não vai poder jogar o projeto fora, você joga a documentação fora. E aí? Trabalho perdido. Quem gosta de perder trabalho? Ninguém, né? A gente precisa entender essa parte da documentação. Quem tem documentação no projeto? Ó, salva de palmas para o Sica. Só ele. Você viu mais um ou dois gatos pingados aí que tem documentação? É zoada com a documentação? É chato, né? É chato, mas é o mal necessário. Gente, se vocês tiverem dúvida, eu esqueci de falar, né? Mas se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, porque eu falo rápido. Então, aí eu não vou dar tempo para o Valmi terminar a apresentação dele. Então, vocês podem fazer pergunta, tá? Por favor, façam uma documentação, mesmo que seja uma documentação básica do padrão de projeto de vocês, que seja do padrão que vocês usam para nomear a variável, que vocês usam para definir o string, construção de layout, que tenha uma documentação minimamente básica do projeto de vocês. Principalmente quando vocês vão começar um projeto, vocês têm a chance de fazer tudo certo nesse projeto. É a hora de fazer tudo aquilo que vocês estudam, que vocês veem aqui de boas práticas, de coisa legal. Então, é a hora de começar a fazer uma documentação. Faz um doczinho, coloca lá que classe tem que ser com letra maiúscula, que variável e método tem que ser com letra minúscula, constante, tudo letra maiúscula, separado por underline. Coloca essas informações lá. Quando um coleguinha novo começar a chegar para trabalhar, você entrega essa documentação, faz ele ler, atualiza também, aproveita e fala para ele, olha, tem coisa que não está atualizada, ou atualiza o projeto para seguir essa documentação, o que estiver fora. Façam isso. É a única forma de vocês manterem uma coerência no código. Se vocês fazem o programa em português, usam variáveis e métodos em português, se vocês usam em inglês, isso tudo tem que estar documentado. Principalmente quando vocês forem chamar alguém novo para trabalhar. Isso é importantíssimo. E tem uma ferramenta muito boa para você garantir tanto a padronização do código, como você garantir que seu amiguinho não vai fazer gambiarra, que seu amiguinho fez teste, chama Code Review. Quem revisa o código do amiguinho? Se ele não levantar a mão, eu ia dar o cascudo nele agora. Isso é muito importante. Quem faz, sabe quanto de coisa você pega no Code Review de problema. Você tem muita coisa que você olha... Às vezes você passa raiva, não é? Você tem essa situação aqui, você vai olhar o código, aí você fica mais ou menos assim, porque você vê o código do amiguinho. Ultimamente, eu sou aquela moça do canto ali, olhando o código do meu projeto. Da hora. Acontece isso, às vezes. É muito bom esse gif. Então, assim, quando a gente vai fazer o Code Review, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Às vezes você passa raiva, porque já foi, já voltou algumas vezes o código, o cara continua fazendo errado. Enfim, você faz com essa pessoa. Você manda matar. Mas não, não pode. O Code Review não é pessoal, gente. Não levem no pessoal. O cara criticou um trecho de código que você fez. É o trecho de código que está ruim. Não é a pessoa. Ele não está falando mal de você. Até certo que a gente considera o código como nosso filho. Só os outros veem feiura no nosso filho. O nosso filho é sempre lindo. Mas não é bem assim. A gente sabe muito bem que não é assim. Se toda vez que alguém chamasse a gente de linda, a gente teria um real, não é, mãe? Então, o código não é pessoal. Você não pode avaliar o código de forma pessoal, porque você gosta de um jeito, então a pessoa fez de um jeito diferente, então você vai criticar o que a pessoa fez, você vai falar para ela que ela fez errado. Não necessariamente. Será que o jeito que você gosta é o melhor jeito? Ou será que o jeito que a pessoa fez é o mais performático? Então, não dá muito para saber essas coisas. Acelera aí, Valmir, que estou acabando já. Vocês têm um checklist. Outra coisa que vocês precisam fazer quando vão fazer um code review é montar um checklist do que vocês avaliam no code review. Isso tem que ser padronizado. Você vai olhar questões de performance, se você vai olhar estilo de código, se você vai olhar se tem testes unitários ou não, se a estrutura do layout, se tem que ter, por exemplo, o layout de vocês tem que ter rotação de tela, tem que ter uma versão para tablet. Então, tudo isso vocês têm que colocar aqui em uma documentação para as pessoas saberem o que você vai avaliar no code review. E tem um ponto importante que eu esqueci de colocar aqui no slide, mas é que quem escreveu o código não participa do code review. Porque a gente nunca quer que a pessoa altere o nosso código, a gente nunca quer que eles critiquem o nosso código. Então, não participa. Em geral, não se deve participar. Você pode fazer um pair review também, é uma outra opção, mas primeiro faz o code review, levanta todos os pontos que você achou que devem ser melhorados, que podem ser modificados, que não estão com boa performance. Depois que você fizer isso, aí você chama a pessoa, se vocês têm essa oportunidade, que é a pessoa que trabalha do seu lado, você chama a pessoa, conversa, mostra os pontos, discute. Às vezes, a solução que você deu talvez não seja a melhor solução, e ela ache uma terceira solução além da que ela deu. Então, a comunicação entre os desenvolvedores no code review é fundamental. Aqui são algumas sugestões de coisas que vocês podem olhar no code review de vocês. Algumas coisas que eu recomendo fortemente é vocês colocarem análise de performance, teste, segurança, principalmente se vocês têm informação logada de usuários, se às vezes é um app de compra, vocês precisam se preocupar com a segurança desses dados. boilerplate, quem nunca fez boilerplate na vida? Faz aquele código gigantesco, depois você olha, dá dois dias, você olha o código de novo, você fala, para que eu fiz tudo isso? Dá para resolver com duas linhas. Se está usando as bibliotecas do seu projeto também, às vezes você coloca lá um butter knife ou um Android annotations, e aí você encontra uma pessoa que não está usando isso. Você colocou lá e ela não está fazendo, ela não usou. Por que ela não usou? Ela achou uma situação específica que não está fazendo sentido naquele caso, o que é muito difícil, ou ela simplesmente não sabia usar e não colocou. Então, a gente tem que analisar tudo, tudo o que é possível para fazer o code review. É muito importante isso. e testes. Quem já viu alguma palestra de testes no Android Meetup? Bastante, não é? A gente fala bastante de teste. Por que a gente fala bastante de teste? Porque teste é fundamental. Teste, ele é o único que garante que uma situação assim não vai acontecer. Quem já viu essa imagenzinha rolando na internet? Você vai lá, corrige o bug, aí você compila mais bug do que tinha antes. Você não corrigiu o bug, você está criando o bug. Garante o emprego por um tempo só, não muito. Seu chefe resolveu olhar seu código, aí você está ferrado, amigo. Mas o que acontece é que quando você corrige um bug, o ideal é que você escreva um teste para validar esse bug. Por quê? Você vai corrigir o bug, você vai fazer o teste, aí alguém vai alterar o código e vai gerar esse bug de novo. Com o teste, você garante que se a pessoa gerar o bug de novo, o teste vai quebrar. E aí, esse bug, você sabe que a pessoa gerou o bug de novo, ela não vai conseguir passar na suite de teste de vocês, se vocês usam janks, por exemplo, porque o teste vai ter quebrado. isso é uma garantia que vocês têm. Quando vocês corrigirem um bug, façam um teste, seja um teste de expresso, um teste unitário, vocês tendem a fazer um bug, fazer um bug não, por favor, não façam bug. É o nervosismo, gente, o nervosismo. não façam bug, por favor, corrijam bugs. Façam testes para essa situação, para que ela não se repita. Quem já teve aquele bugzinho que você resolve, daqui a seis meses ele aparece de novo, o bug zumbi? Ou bug ex-namorado, que fica aparecendo de tempos em tempos. que é o que eu acabei de dizer. E, assim, o slide é o que eu acabei de falar. Então, a única, outra parte fundamental dos testes e a importância dos testes é que ela diz diretamente no quão bom desenvolvedor você é. Você é um bom desenvolvedor, a única forma de você provar é que o seu projeto tem teste. Isso é, se vocês não fazem teste hoje, saiam daqui com essa mentalidade. Você não é um bom desenvolvedor enquanto você não fizer teste. Estou vendo as caras, tipo, meio chocadas agora, mas é verdade. Tem algum teste, seja um teste unitário para classes úteis de vocês, tem um teste de expresso que valide o fluxo da navegação principal do app de vocês, tem algum teste no app de vocês para até facilitar a vida de vocês na hora de testar o app inteiro. Você tem um teste que passa, pelo menos, vamos colocar assim, no caminho feliz do seu projeto, você consegue garantir que ele vai... que quando você rodar esses testes, você fez uma alteração grande, você vai rodar esses testes, se os testes passarem, significa que está tudo bem naquela situação. Então, aí você vai aumentando os testes aos poucos, mas sempre faça. Às vezes, se vocês não têm nenhum teste hoje, vocês vão desenvolver uma feature nova, já faz um teste para aquela feature nova, já faz um teste para um login. Quantas vezes você passa pelo login? Então, se quebrar o login, ou a tela que vocês mais... que o app é mais usada do seu app, faça um teste para essa tela também? Ou seja, começa com um teste simples, com poucos testes, que validem situações de sucesso, depois você coloca a situação de erro, rotação de tela, o cara pegar o celular, chacoalhar, dar um pulinho, não sei, depois você começa a fazer mais testes. Tem uma boa documentação, dentro da parte de biografia da apresentação, depois eu vou disponibilizar os slides para vocês. Tem uma boa documentação sobre testes com expresso, tem a documentação do Google também de testes, que é legal, dá para seguir algumas coisas lá. Depois vocês leem, até está no blog da Concrete, que é a documentação... Eu esqueci o nome dele. Do Heitor, o Heitor fez, ele não está aqui, não, está tudo bem. Estou fazendo propaganda da pessoa e ela nem está aqui, sacanagem. E, tá, você não quer fazer code review, porque você acha que vai perder muito tempo. Sua ferramenta tem testes, mas ainda assim tem gambiarra. Ainda assim tem aquele dev que cria a variável com um underline e não é constante. Tem algumas ferramentas que você pode adicionar ao seu projeto que elas te ajudam nessa situação. Tem algumas que são mais fáceis de implementar, outras nem tanto. Eu vou falar um pouco de cada uma dessas que eu estou mostrando aqui e depois eu vou mostrar como implementar o Lint e o CheckStyle no projeto para vocês, tá? Eu acho que vai dar tempo. Vai dar tempo, Vamir? Então, está bom. O CheckStyle, ele é um plugin que você adiciona pelo... é uma task do Gradle. Você adiciona lá. Ela é bem fácil de adicionar também. E você... E ela faz validação do seu código Java. Ela não se importa com o XML, você não faz nada com o XML. Ela valida o Java. E você pode validar muita coisa. A documentação deles é extensa. Tem muita coisa que você pode validar. Muitas regras. Magic Number é aquele caso de você... quando você coloca um número solto no meio do código. O que é aquele número? Tem um 9 lá. Uma validação com 9. O que esse 9 é? Ninguém sabe. Coloca ele numa constante que tem um nome. Então, usa constante. Usa uma variável final. Então, isso você consegue colocar padrão de nome de método de variável, de constante, de classe, de enum, de interface. Você consegue definir vários padrões. É muito legal porque você consegue criar rejex também para validar outras coisas, validar comentário, validar... Validar se, por exemplo, ele está fazendo muitos ifs encadeados, muito for encadeado. Faz aquele for, dentro do for tem um for, tem outro for, e a performance do seu app vai por água abaixo. O tamanho da linha, às vezes, você não quer que ele faça aquela linha que dá até a scroll horizontal. Aí, cada um usa um tamanho de tela diferente. Na minha, vai. Mas, se você está usando uma TV dessa aqui como monitor, vai mesmo. E a polêmica das chaves no if também, você consegue resolver aí. Você pode ser o ditador do mundo e falar que vai ter chave no if ou você pode conversar com o seu amiguinho e definir que não ou sim. Então, você consegue colocar isso se a chave vai estar no final da linha, a chave que abre vai estar no final da linha ou vai estar embaixo. Tudo isso, você consegue configurar. Ele roda. Você consegue colocar ele para quebrar o build também. Então, se o cara não seguir um determinado padrão, às vezes, você colocou um padrão de ordem de variáveis constante, pública, privada, final. Você consegue definir todas essas ordens. Se o cara não seguir nem um pouquinho isso daí, ele vai quebrar o build. Então, essa ferramenta é bem legal. Vou mostrar para vocês como coloca depois. O Android Lint, ele é o mais fácil que vocês têm hoje. Porque ele já está na mão. Ele já existe no projeto de vocês. Se você for no seu Gradle e digitar Gradle Lint, ele vai rodar, vai gerar um relatório para você, mostrando todos os warnings de layout, de método não utilizado, objeto não utilizado. Então, tem um layout que não está sendo utilizado, ele vai reclamar. Se você está colocando um método lá que funciona só na API 21 e o seu projeto, a API mínima é 19, ele vai reclamar. Tem várias coisas que ele reclama. Ele não quebra o build, a não ser que você configure ele para quebrar o build. Isso também dá para fazer no Gradle. Mas, ele já está lá. É muito bom. Ele valida bastante coisa de performance também e de estrutura de layout. Aquelas coisas, por exemplo, o XML, você está usando o string no XML. Tudo isso ele valida. O outro, esse é um pouquinho mais polêmico, ele chama find bugs. E ele realmente acha bug no seu código. Por exemplo, ele encontra coisas como você está fazendo comparação com igual a igual de variável double ou variável float. Que não dá para fazer. Você faz lá, mas não necessariamente ele vai retornar o resultado igual. você tem que usar um compare. Ele vai retornar essas coisas, ele retorna a problemas de vulnerabilidade, problemas com multitread, vários problemas de performance também, de código não utilizado, de variável não utilizada, que você declarou lá e nunca está usando. Problemas de segurança também. E esse dog, dog, dog code, é código, a tradução é código desonesto. É um código que claramente está ruim. Precisa de muita coisa. É um código realmente ruim. Ele tem bastante coisa também. Você também coloca ele pelo Gradle. Também dá para colocar ele para quebrar o build, mas aí a gente tem um problema. Porque ele vai fazer o build primeiro para executar e ele demora um pouco. Então, quem sabe que o build do Android é super rápido, só que não. Então, já sabe que ele demora um pouquinho mais. Não necessariamente vale a pena colocar ele para quebrar o build, mas é sempre bom você ter ele configurado no seu projeto. Quando você vai fazer o code review, você vai lá, roda ele e já manda um relatório para a pessoa falar assim, olha, seu código tem tantos bugs. Você configura também a criticidade dos bugs que você vai rodar. Você consegue configurar regras específicas que podem ser executadas ou não. Pode deixar todas também, que é o padrão dele. Tem o Sonar. O Sonar, você normalmente quem usa, tem uns amiguinhos DevOps no projeto, já devem conhecer o Sonar. Ele é uma ferramenta muito boa. ele avalia várias coisas do seu código, avalia débito técnico, avalia a qualidade. Você consegue ligar todas as regras que tem de find bugs, de lint, tudo nele para ele quebrar o build na hora que você aceitar um pull request e que você submeter um commit no seu projeto. Esse é bem legal, mas ele é um pouquinho mais... você não configura... Dá para configurar um plugin local no Android Studio que te dá uns warnings sobre o problema, mas você precisa rodar ele no seu servidor do GitHub ou da ferramenta que vocês usarem. A maioria usa o GitHub aqui, ou o Bitbucket e essas assim. essa ferramenta você roda no servidor. E a parte mais legal, o povo já está quase dormindo aqui. Basicamente, o que vocês precisam aprender é criar a task no Gradle. Eu não vou entrar no detalhe de como criar a task, eu vou mostrar para vocês uma criada e como configura o CheckStyle, porque eu fiquei sabendo que em um dos próximos Androids Meetups, não é, Eliette? A gente vai ter uma palestra sobre como criar a task no Gradle. Agora, se ela tinha desistido de fazer, agora ela vai ter que fazer. Ela vai fazer essa palestra, então. Mas a documentação do Gradle para essas tasks de FindBug, CheckStyle, elas são fáceis de serem seguidas, tem todo lá o exemplo de como criar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. No slide tem, para depois eu compartilhar com vocês, mas aqui, eu sei que vocês não gostam de ver código em slide, então, eu vou mostrar no Android Studio. O que acontece? Ctrl Shift. Oi? Não? Ai, sei. Aqui. Como que você configura o Lint? Você vai lá no seu Gradle e você cria um Lint Options. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um Lint Config, então, eu defino para ele quais são as regras de Lint que ele vai executar. Eu consigo definir, por exemplo, que o Lint, ele fala que o Content Description de Image View é um Warning. Aqui, eu consigo colocar para ele que é Error. Então, eu consigo, ou, por exemplo, se você está usando Android Nostations, você vai ter muito problema com o Research não utilizado. Você consegue colocar lá para ele ignorar esse Research não utilizado. E aqui, eu estou falando para ele gerar um HTML bonitinho, um report de HTML bonitinho para mim, em uma pasta de reports que eu configurei aqui. Eu criei... Para tratar o CheckStyle, eu criei um... Vocês estão conseguindo ler legal? Então, está bom. Eu criei um arquivo separado de Gradle e coloquei as configurações aqui. Eu adiciono o plugin. Aqui, eu estou definindo a versão porque eu estou usando algumas coisas da versão mais nova. E aí, eu estou forçando a versão aqui. Mas, não necessariamente vocês precisam fazer isso. E aí, aqui, é um arquivo XML que tem todas as regrinhas. E eu falo para ele que é para olhar essa pasta, incluir todos os arquivos .java e excluir a pasta de arquivos gerados automaticamente. Esse parâmetro, eu não sei o que é. Deixa assim. Não lembro. Esqueci. Aqui, o que eu estou falando? Tem uma task no Gradle chamada check. Eu estou falando para ela que, se eu rodar Gradle check, ele tem que rodar o check style e o lint para mim. Então, se eu fizer um Gradle check, ele vai rodar as validações que ele faz e essas duas regras. Se eu tivesse um find bug e eu quisesse colocar, eu colocaria aqui. E aqui, essa aqui é um pouquinho mais complexa de entender, mas, basicamente, eu estou falando para ele que, toda vez que rodar a task, compile, o nome do meu projeto com o tipo, no caso, por exemplo, debug, release, prod, o nome que vocês colocam para rodar, sources, ele depende também do check style e do lint. Então, toda vez que você der o build, aquele play lá no Android Studio para ele rodar ou der um build apk, ele vai rodar o check style e o lint. Como que você configura o check style para você definir as regras que você usa? É um arquivo XML que você escolhe as regras. Quando você quer usar os layouts padrões do... Eu vou mostrar no... Vou mostrar aqui que aqui eu fiz um menorzinho. Aqui está mais fácil de ler. Quando você quer usar o default do check style, você só cria o módulo name e define. Aqui eu estou falando para ele que precisa colocar a chave em todo o conto é if. E aqui eu estou criando um rejex para ele tirar aquele comentário do... Para ele brigar com o comentário do create by. porque dependendo se você tem muita gente no seu projeto, esse comentário não faz o menor sentido e tem gente que configura o Android Studio para colocar e eu estou falando aqui que não é para colocar. E eu estou definindo que você só pode quebrar em várias linhas se você... Se for no ponto. Então, o ponto é o separador de linha. Então, você vai colocar... Abre e fecha as parênteses. Outra linha, ponto. Se você colocar ponto outra linha, ele vai quebrar também. Tem várias coisas. Aí, aqui é só a regra do... E aí, beleza. Aí você configurou, aí você vai rodar. Aqui eu coloquei várias regras para mostrar para vocês. E... Cadê? Ai, senhor. Não, não é esse. agora ele não quer sair. Ok. Aê, valeu. E aí eu vou mostrar para vocês como fica o relatório. Esse é o relatório do CheckStyle. Obviamente, eu corrigi os mais graves antes de mostrar para vocês no meu projeto. Não vou deixar assim. Então, por exemplo, ele está falando que tem... Em 19 arquivos, ele encontrou 22 erros. Então, vamos pegar um aqui, esse aqui, do GitHub NewTest. Ele está falando que 9 é o Magic Number. Por quê? Eu coloquei 9 lá no código? Assim. Não defini uma constante para ele. O outro aqui, ele está reclamando, aqui no Pull Request Activity, ele está reclamando que eu tenho um... dois enters em um determinado trecho de código, na linha 29. Então, eu fiz, escrevi o código, dei enter, enter e continuei o código. Então, até esses detalhes você consegue configurar no CheckStyle. Eu coloquei dois espaços no IF, eu coloquei um modifier public que é redundante. Aliás, eu acho que eu fiz bastante isso. Aqui, eu estou usando a notação húngara em um objeto. Eu coloquei um M Layout Manager. Ele já falou aqui para mim. Faz isso não, amigo. Sabe? Ó, o IF tem que ter as chaves. Então, ele vai dando todas essas alertas. Aí, o que acontece? Você sabe qual que é o arquivo, qual que é o erro, em que linha está acontecendo. Você vai lá e corrige. Quando você corrigir, você vai vir a esse relatório, ele vai estar tudo assim, zerado, que nem está nesse pedaço aqui. Certo? E o do Lint, eu vou mostrar para vocês também, ele é um pouco mais feinho. Não que esse seja super bonito, mas ele é para ajudar você a validar o código. É. Eu só não... O Toledo está falando que a versão mais nova está bonitinha, mas não deu tempo de atualizar a versão para a apresentação. e esse é o do Lint. Ele é um pouco mais feinho, está meio ali no canto, mas ele mostra para você, por exemplo, alguns warnings e erros. Eu coloquei no meu projeto, no arquivo de configuração, eu coloquei que resource não utilizado e content description é erro. então ele coloca aqui que são erros, esse allow backup já é erro por default dele. Então ele me mostra e aí você consegue configurar, por exemplo, no seu... no seu... build Gradle que eu quero que ele só aborte no um error. Cadê? Cadê? Aí eu coloco aqui. Ele não me ajuda. True. E aí o que acontece? Ele só vai parar... No caso que só tem o warnings, ele vai passar direto, ele não vai quebrar seu bit. Ele só vai quebrar se tiver no um error. Então eu vou fazer um negocinho aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, para ele rodar só o lint. E aí... Cadê o meu... Eu queria sair desse modo. Ah, tem! É, que foi... Apaguei um... Isso. Aê! Cadê? Cadê? Ah, achei! Exit... Aê! Agora sim. Então eu vou fazer um... Ele vai rodar, demora um pouquinho. Eu espero que funcione. Eu testei isso hoje de manhã, espero que funcione. Sempre assim, né? Aí você vai fazer... Funciona tudo. O que você vai mostrar para o seu chefe, traga o rolê. Aí, ó. Ele reclama aqui, ele dá essa mensagenzinha, falando que o... O lint encontrou erro. E aí se eu for... Aqui dá um F5... É, aqui ele não vai atualizar, porque ele vai mostrar o relatório inteiro. Mas ele só vai quebrar... Como eu configurei algumas coisas com erro, ele só vai quebrar se tiver erro. Se não tivesse configurado como erro, ele não iria quebrar. Então vamos voltar para a apresentação. Tá. Aí aqui eu coloquei para vocês consultarem depois, quando eu liberar a apresentação. Se vocês precisarem consultar, tenho os slides com o código. E tem vários links aqui para vocês estudarem. Tem o link do blog da Concrete sobre testes com o Expresso. Tem as configurações de lente de check style, de find bugs. Do Sonor também, quem puder colocar no seu projeto é interessante. Documentação de code review. Isso aqui é um e-book gratuito para vocês olharem e estudarem um pouquinho mais para fazer code reviews melhores. e a apresentação do Marcelo sobre Solid também, que é um conteúdo bem legal. That's all. Você... Alguma dúvida? Dúvidas? Não? Não? Ninguém tem dúvida, pessoal? Não? Então está bom. E agora, quem vai apresentar o Valmir, quem está aí na comunidade do Android aí, conhece bem ele, GD é de Android, vai apresentar aí para a gente. Palmas para o Valmir, por favor. Obrigado. Aplausos. Obrigada. 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 Um segundo, pessoal. Um segundo, pessoal. Um segundo, pessoal. Um segundo. Um segundo, pessoal. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado a todo mundo que veio. Queria agradecer a todo mundo que veio de verdade. Boa noite, né? Boa noite. Aê! Noite barra tarde, barra noite. Bom, é meu primeiro meetup aqui, meu primeiro talk no meetup em São Paulo. Me mudei para cá tem dois meses, três meses, outubro. É. Mas eu já fazia bastante meetup lá no Rio, participava de bastante meetup, organizava e tal. Para quem não me conhece, eu sou o Valmir Carvalho, meu Twitter é esse. Quem quiser encher o saco, falar que eu estou errado, pode ir lá. Eu trabalho no 99 hoje, tem uns dois, três meses. Eu sou do time de driver lá, que é bem legal, porque a gente tem um squad voltador para driver, outro para passageiro, enfim, para marketplace, tem umas coisas do tipo. Eu organizava o Android Meetup no Rio, há um tempo atrás, só que eu não estou mais lá. Legal, né, o Android? Eu sou também admin com aquele moço bonito ali, esse cara ali. No Android.vbr, admin barra criador, enfim, bastante gente lá. Temos seis admins hoje, temos 2.200 membros. Quem é que é no Slack aí? Dá uma tal mão. Ô, louco, ó. Porra, palmas, palmas. Porra, vocês me enchem de orgulho, cara. E desde o ano passado, de abril, eu sou Google Developer Expert de Android, junto com o Biratã, com o Marcelo Quinta, com o Nelson Glauber, o Lúcio, o Nelson Vasconcelos, que é de ideia também de Material Design e o IOX. E, enfim, acho que esse ano deve ter mais. É uma parada bem legal para engajar a comunidade, meio que vira hub de conhecimento com a galera, um negócio muito bacana. Então, se quiserem perguntar uma coisa também sobre o programa, é só falar. E, bom, vou falar um pouco hoje sobre mapa. Não especialmente sobre como fazer um mapa, como colocar mapas no app e tal, mas como a gente pode customizar mapas. Mas, antes de começar, vai dar um pouco do contexto. Hoje, todo mundo usa mapa, direto ou indiretamente. Tipo, todo mundo. Você vai sair de casa, você usa mapa, você vai pegar um carro, você usa mapa. Você usa mapa para checar o ônibus, você usa mapa para pedir comida, enfim. Toda hora você usa mapa. Seja com o 99, fazendo um jabá rapidinho aqui, mas... Seja usando o 99, seja usando o Uber, que muita gente usa. Não vou ser hipócrita de falar que ninguém usa. Seja usando coisas como o CityMapper. Quem conhece o CityMapper aí? O CityMapper salva a vida, né? O ônibus chegando e tal. E esse app é muito bom, para quem não conhece, é um app de trânsito barra transporte público. Você tem informações sobre ônibus, metrô, integrado com a CPTM, integrado com o Uber também, integrado com bicicleta, você pode saber a melhor rota para você pegar. Você pega o Uber barra ônibus barra balsa, etc. Ele já sabe direitinho, é muito legal esse app. Também tem usos bem mais avançados, tipo o Flight Tracker, que é um app para você traquear voos. Isso é muito utilizado. Na época que teve o acidente do Chapecoense, cara, esse app... Eu conheço um dos devs que trabalhou nele, ou trabalhou, sei lá. Ele falou que, cara, triplicou o número de download. Foi, tipo, sei lá, 10 milhões de downloads. Bizarro. E é um negócio legal. Você vê que... Não só os apps de mapa em si, ou apps que usam mapa, mas a usabilidade dos mapas afeta profundamente a nossa vida, a vida do usuário. Se você for olhar aqui, cada app tem uma cara. Você vê que o Uber tem um branding muito mais parecido. O app tem mais uma cara do mapa. E você vê também que o app do Flight Tracker, é um negócio mais parecido com o mapa cartográfico, o mapa de avião e tudo mais. E cada app tem um pouco da vibe da coisa. Você não põe aquele mapa aleatório, solto. E por que eu falo isso? Que o access do mapa é muito importante para a experiência do usuário. Teve uma coisa que rolou há um tempo atrás. Não sei quem viu isso aí. Quem viu essa notícia aí? A notícia da mulher que estava usando o Waze. E aí o Waze jogou ela para um lugar e ela tomou um tiro. Eu quis botar isso aqui. É chocante, mas é importante falar, porque é um aplicativo. Ela estava usando um aplicativo e ela foi guiada por um aplicativo para um lugar que ela tomou um tiro. Não é nem culpa do Waze isso. Atenção, é um mix de várias coisas. Não é culpa do aplicativo, obviamente. Mas você vê que ela dedicou tanto e se esforçou tanto, talvez ficar focada demais na parada, que acabou esquecendo do senso de segurança dela. Então, assim, e não só isso. Por exemplo, na época que saiu o Apple Maps, o Apple Maps era bem bom, era maravilhoso. E aí tinha muita zoeira do Apple Maps, tipo, The Amazing iOS Maps. Tinha umas paradas assim, tipo... Cara, não funcionava, não funcionava. Tanto que o sistema de metrô de... Cara, era ridículo. Quem pegou na época? Eu acho que você... Eu tive que pegar um pedógeno a mais que eu falei. Olha aí. Você vê, cara, a culpa de um mapa. E isso aí, na época, né? A Apple estava começando a entrar num mercado gigantesco de mapas, que já tinha, tipo, players gigantescos, como a Nokia ou o Google. E aí eles fizeram a parceria com a TomTom. A TomTom, ela é muito famosa com o mapa no GPS de carro, né? Ela faz bastante mapa no GPS de carro. Mas ela não tinha muito background em GPS, em mapas para mobile e tudo mais, mapa, tipo, que você procurar na internet e tal. E aí a Apple meio que comprou a divisão, eu acho, se não me engano. E aí, hoje eu acho que está no nível aceitável, assim. Eles têm um esquema parecido com o CityMapper e tudo mais. É, mais ou menos. É meio isso. Então, assim, hoje você tem bastante player mexendo com o mapa, o que é legal. Tipo, você tem vários caras. Ferramentas disponíveis, assim. Alguns caras que já fazem isso muito bem. É o Mapbox. Quem é que conhece o Mapbox, aí? O Mapbox é uma das maiores empresas de mapa, eu acho. Ganha dinheiro com isso, de fato. E eles provém mapas para o Uber, inclusive. E para vários tipos de empresas que trabalham com visualização de dados. Seja o Foursquare, ou o Tableau, ou coisas do tipo. E é bem legal que eles têm um esquema de mapa que é fora do habitual, né? Não são só mapas de rotinhas e mapas da cidade. Eles têm mapas que são realmente ricos em dados e informações. Eles foram um dos principais players de mapas na época das eleições dos Estados Unidos. Então, eles sabiam quais estados eram mais republicanos, não sei o quê. Além de dados de clima, coisas do tipo. É um mercado muito grande trabalhar com o mapa. E você vê que a UX dos caras é fantástica, né? Você vê que os caras têm um puta cuidado com o design para mapa. Porque é o negócio que você fica assim, pô, só colocar o mapa lá, ninguém liga. Mas, o que eu falei agora há pouco, né? Tipo, a usabilidade é muito, muito importante. Um outro player legal que tem também, que é muito conhecido também, é o OpenStreetMaps. Ele é bem popular e é open, o que é ótimo. Ele é acessível. Ele também tem essa customização bem rica que o Mapbox tem. Mas ele é open source, ele é gratuito. Acho que tem umas cotas pagas agora, porque ele ficou muito mais maduro, muito mais robusto. Mas você vê, ele tem uma precisão em detalhes, né? Você vê que é tão boa ou até melhor talvez do que o Google Maps ou coisas do tipo. E é interessante que, eu estava lendo como esses mapas são alimentados, você nem acredita muito, né? Mas empresas como Coca-Cola, FedEx, empresas de delivery, que são muito boas em delivery, elas proveem dados para mapas. Então, elas ganham muito dinheiro vendendo dados para mapas. Então, por exemplo, se uma empresa tipo a FedEx, ela vai em um lugar entregar uma parada, que não tem um lugar lá, a rota lá, ela vai traquear aquele lugar como não tem um mapa. Mas depois, na semana que vem, abriu uma rua ali, ela vendeu aquele dado para a empresa. Então, tem mais uma ruazinha ali, e tipo, o Google, a Néa Nóquia, eles não foram lá fazer. Eles só compraram um dado que já existia, então eles só fizeram o desenho vetorial. Então, é bem interessante você ver como é que isso é construído, né? Um cara muito famoso também, acho que é um dos maiores do mundo, é o da Nokia. Que é o Nokia Here. Eles são bem grandes, e eles têm uma base de dados absurda também, por conta dessas coisas que eu falei, de FedEx e Coca-Cola e etc. É bem interessante, assim. Você vê que eles também tem dados similares ao Google, no nosso de 3D, mapas com rota de metrô, não sei o quê, cercas eletrônicas, geofences também, que é um negócio muito legal de trabalhar. Então, enfim, é mais um dos players, né? Mas, bom. Ah, tá, desculpa, tem mais um também que é bem legal. Esse map-izem é muito legal, cara. Eu descobri, na verdade, procurando hoje, assim, com os caras, e eu descobri que tem um esquema de mapa, meio mapa impresso, sabe? Tipo, como se fosse aqueles mapas de jornal mesmo, mapa tipo de coisa, só que eles têm isso digital, o que é fantástico, assim. Você olha o visual, parece coisa, tipo, antiga, assim, é muito bonito. Eu acho que eles têm essa capa Android também, vou dar uma olhada depois. Então, assim, você vê que todas essas soluções de mapa que eu passei, elas já atendem. O Mapbox tem essa capa Android, OpenStreetMaps tem essa capa Android também. Eu acho que... Só o que eu não tenho... Eu acho que o Rio também tem... Acho que quase todos eles têm essa capa Android, que é legal. Só que um dos maiores problemas que se tem é, tipo, cara, por mais que tenha diversas soluções de mapa, não sei o quê, não sei o quê, todo mundo usa o Google Maps, né? Porque está no Google PlaySafe, você não quer botar mais uma lib, o DexCount vai aumentar, você não tem muito... Sabe? Tem aquela coisa, você não vai usar a outra lib por questões whatever, de custo, praticidade, conhecimento de SDK, confiança também no que o Google está fazendo, enfim. Você não vai se escorar a sua solução em outro cara. Então, o que eu faço? Eu quero isso no Google Maps, como é que eu faço? Tipo, felizmente, é possível customizar mapas do Android desde o lançamento da versão 9.6.0 do PlaySafe. Então, desde setembro, no passado, se eu não me engano, você consegue já customizar mapas no Android. E, spoiler, é muito fácil, é tipo, três linhas. Meu toque vai ser magnútil, porque você vai fazer o que você sai fazendo já, é muito fácil. Só que eu quero, tipo assim, vou gastar um tempinho mostrando como é que é a ferramenta e tal. Só que antes disso, antes de configurar o app Android em si, que é tranquilo, né? A gente tem que criar o estilo do mapa que a gente quer fazer, né? Como é que a gente faz? Tem esse carinha aí, eles chamam de Styling Wizard, Google Maps API. Tem esse carinha aí. Quem quiser depois olhar no computador, o link é mapstyle.withgoogle.com. E é legal, está vendo? Ele é uma parada de criação de estilos para mapa, gratuita, tanto para Android quanto para web. Isso é bem legal. Por quê? Você pode derramar o que você fez de branding, tudo o que você desenhou e arquitetou, design, usabilidade, para o mapa também. O que você talvez pagaria no Mapbox, ou usaria uma outra solução, você pode usar também uma solução já do Google, que você já usa, você já confia. E o melhor de tudo é que não afeta o seu desenvolvimento. Você pode... Eu vou fazer uma demo aqui, que eu fiz rapidinho, né? Hoje, no trabalho, você consegue trocar o tema dinamicamente, sem perder performance, sem perder tempo, e é bem legal, assim, bem interessante. Você vai lá nesse mapstyle.withgoogle.com, e você tem uma tela mais ou menos assim. Daqui a pouco eu vou mostrar com uma calma, mas só explicando um pouco. Você tem alguns templates de tema, que já te dá aí, dark, não sei o quê, silver, tem um retro que é muito maneiro, você fizer um app, aquele app Fieldtrip, ele usa esse tema retro. É um app do Google, de você olhar pontos famosos, e você ver a história deles, é bem legal. E aí ele usa esse tema retro aqui. Enfim, você tem os templates prontos, você pode definir o nível de critério, o critério dele, se ele quer um critério muito detalhado, com o nome de rua, o nome de viela, você pode deixar ele um pouco mais limpo. Ah, tá. Eu acabei não botando na outra tela, porque eu vou mostrar depois da demo. E aí depois você faz isso, você configura o que for, não sei o quê, você precisa gerar um JSON, você gera um JSON do arquivo do tema, e ele tem que ir na sua pasta raw do projeto, que é aquela pastinha ali. Isso é mais ou menos estrutura de um projeto moderno de Android hoje em dia, tirando essa gambiarra horrorosa desse MipMap aqui, que eu acho terrível isso. Eu não sei por que tem isso, porque basicamente esse MipMap aqui é só para você prover ícones para launchers, de ícones de launch, basicamente. Não tem mais nada aqui dentro. E tudo que você usa de drawable, você pode usar hoje com o vector drawable compat, usar um drawable mesmo, e não precisa ter drawables para cada pasta mais. Tem projetos que precisam ainda, mas se você for um projeto moderno, você não precisa mais. Acabei repetindo o texto, foi bom. Feito isso, para você adicionar no seu projeto depois o mapa, vou mostrar daqui a pouco detalhes de import de lib e tal, mas o básico do básico é o seguinte, esse texto está errado, ignore. Você precisa estender sua classe activity, ou a classe que você está usando no seu projeto, com esse onMapReady callback, isso que está em Kotlin, a classe em Java é maior, obviamente. Você dá um extend da tua classe, pode ser um fragment activity, por exemplo, e dá um callback desse aqui, um onMapReady callback, isso usando o Google Map, depois vou mostrar com mais calma aqui. Feito isso, você chama isso onde você quiser, o seu fragmento de mapa, getMapAsync, e isso vai implementar, na verdade, outro callback, na real. E quando o callback estiver implementado, você vai ter uma função chamada onMapReady, que vai te retornar um Google Map pronto, e aí esse Map pronto você pode botar o style nele. Para colocar o style, é só isso, juro. É só você botar esse setMapStyle, aí tem esse MapStyleOptions, você dá um load naquele resource que eu falei, que é o JSON, passando o contexto e passando o style, e é isso. Obrigado, gente, valeu. Não, não cadê. Tipo assim, é fácil sim, mas vamos olhar hoje com mais cuidado agora como é que a gente faz para customizar o mapa e essas coisas todas. Então, assim, o bom desse talk ser pequeno é que é fácil, então vocês não perdem muito tempo, você pode fazer isso aí, você faz um pull request de 20 minutos, você consegue, se tiver o design já montado, certinho, e você consegue botar isso na rua, é bem legal. Isso aqui é a minha dúvida. Eu vou fazer uma demo aqui agora um pouco maiorzinha, que a gente pode mostrar com mais calma, cada detalhe. Eu vou tentar rodar aqui o negócio do Visor, mas o Visor não funciona muito bem, então, porque eu não paguei. Não, porque o Visor agora é pago, mas é pago tipo muito pifo, é tipo um real, sabe, e eu não paguei. Vergonha. Espera aí, espera aí. Deixa eu botar aqui. Nada disso foi planejado, tá? Então, Ah, o Visor está rolando ali, ótimo. Deixa eu abrir aqui o Android Studio rapidinho. Deixa eu botar aqui no Presentation Mode. E no Enter. Só um segundo. Show. Conseguem ver aí? Show. Deixa eu botar um pouco para cá, peraí. Tem um anúncio da Vivo gigantesco aqui, peraí. Ops. E na hora, Vivo. Eu fiz uma demo aqui, chamada o StyleDemaps. Aqui. Ó, eu tenho essa demo aqui. Conseguem ver? Ó, essa demo basicamente faz isso. Eu troco os temas. Tem o Hello Campus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, só antes de uma coisa, acabei esquecendo. O mais importante é isso aqui. Essa demo está Open Source. Quem quiser pegar essa demo, está nesse link aí. Kitva.com, barra Valmy Carvalho, barra Custom Style Map Android. O nome é bem fancy, vai parecer que é importante. Mas é só uma demo, é só uma classe. Essa demo faz basicamente o quê? A gente tem três, quatro styles ali, e quando eu aperto o botão, eu troco eles. É super simples mesmo, não tem mistério. Até sua mãe consegue fazer. Tipo, ô, desculpa, todo mundo amatou já? Todo mundo já pegou? Beleza. E é isso aqui, está vendo? Eu tenho o tema Retro, eu tenho o tema Silver, eu tenho o tema Dark, Trevoso. Basicamente é isso. Tá, como é que eu fiz isso? Vamos lá agora no meu Android. Ups, eu estou no projeto errado, desculpa, eu estou mostrando o projeto da empresa. Lamentar. Estou mandando bem zon. Espera aí. Presentation Mode. Fecha o projeto da firma, né? Vamos ver. Aqui, esse aqui que eu quero mostrar. Beleza. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar a primeira estrutura do projeto, ficar mais fácil de entender. Lembra que eu falei que você tinha que criar o JSON lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na verdade, estou no caminho errado, né? Preciso mostrar o mapa sendo feito. Desculpa, gente, estou perdido. Vamos lá. Aqui. Aí. Opa. Ó, esse aqui é o tal do Google Map Styling, vocês conseguem ver aí? Acho que sim, né? O gigante. Beleza. Então, antes de ir lá para o Android, vamos fazer com calma aqui. Ó, eu tenho aqui os temas prontos já, que eu posso usar. Alguns deles você já está lá no app, né? Você vê que é bonitinho pra caramba, você pode usar a parada pronta e tal. Você tem aquele nível que eu te falei de detalhamento, você pode detalhar bastante as labels ou não. Acho bem legal, assim, meio hipster. Tem uns bem legais, sério. De fato, eu fiquei, tipo, uma hora brincando nisso aqui, fazendo o tema. É muito legal. É, beleza. Tem esses temas aqui, o Standard já é o sem graça, né? Então, vamos fazer um novo. É, beleza. Se eu quiser fazer um tema novo do zero, como é que eu faço? Eu vou lá em... Aqui, se eu fizer só aqui, não tem nada, né, de customização. É, tipo, muito simples, eu usar o que tem já. Vamos fazer um tema do zero, né? E aí, ó, ele tem esse esquema aqui muito avançado de customização mesmo, assim. Você pode customizar por região, por tipo de terreno, ponto de interesse. É, deixa eu escrolar mais aqui, peraí. Ó, tipo, rodovia, eu posso ter via, tá vendo? Tá vendo? A via ali ficou amarela, posso trocar ela pra rosa, tá vendo? Tipo, eu consigo customizar bastante o meu tema. Eu vou fazer umas loucuras aqui, nem sei se vai ficar bom, mas eu vou mexendo aqui. É, enfim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui legal. Deixa eu pegar aqui uma parada mais legal, peraí, trânsito. Essa é parte chata, tá? Vocês olham, vocês só olham. Desculpa. Ó, tá vendo? Você consegue botar umas loucuras assim e ir customizando. Eu vou tentar fazer um tema bem diferente aqui. Fio. Não mudou nada, né? É difícil saber exatamente o que você está fazendo, né? Tipo, tem muita opção aqui. Provincia, neighborhood, geométrica. Não. Ah, tá, isso aqui, né? Tá. Escape, man-made. Tá. É, não vou saber, de fato, o que está mudando, né? Não, porque nada aparece, né? Tipo, excelente. Aí, ó, mudou alguma coisa aqui. Boa. Yey. Conseguimos. Vou botar uma cor bem... Aqui, aí. Nossa. Nossa senhora, olhou. Agora assim ficou show. Tá, eu quero mudar esse cinza ali, peraí. Enfim, fazer um tema bem esdrúxulo. Vai ser isso aí. Não. Será que eu mudei aquilo mesmo? Tá. Road. Aí, ó, vou... Fazer aqui uma parada bem, nada a ver. Aí, nice. Tá bonito. Beleza, eu tenho meu tema aí. Gente, façam melhor, por favor. Peguem o design de vocês aí. Façam junto com ele e tudo mais. Beleza. Meu tema tá pronto. O que eu faço? Eu vou aqui, dou um finish aqui. E esse finish dele me dá um JSON. Tá? Eu vou abrir esse JSON pra gente ver com mais calma. Eu vou criar um arquivo com esse JSON lá na minha pasta raw. Do meu projeto. Deixa eu só tirar aqui. O modo... Esse é o Distraction Free. Eu vou criar aqui mais um arquivo. Fire. Style. Louco. Esse é um texto. Peraí, fiz besteira. Joguei meu tema aqui. Esse tema tem todas aquelas paradas que eles colocaram lá. Tudo configurado aqui. Eu tentei procurar como é que isso funciona internamente no Map Options lá, Map Style. Cara, tá tudo mascarado. Eu não consegui. É um black box maldito. Desculpa, de verdade. Tentei, de fato, trazer algo mais relevante do que só. Tipo, jogar e fazer a mágica. Mas, se você olhar a classe... Se você olhar a classe aqui... Tipo... Ele basicamente carrega o que você passa pra ele. O Ressource. E, tipo, é isso. Você não tem lá acesso a não. É esquisito, sabe? Eu até conseguiria ver chegar com mais calma se eu pegasse a lib e fizesse um... Um next tojar, uma parada assim. Mas eu não consegui, de fato, ver qual o caminho que leva. Beleza. Eu tenho um Style aqui, bem louco. Eu vou testar se ele funciona aqui, só. Chamando ele lá no meu código, tá? Basicamente, isso aqui. O meu estilo. Aí, lá no meu Map Activity... Ó, peraí. Gente, tá em Kotlin, tá? Não assusta. Eu tô nessa modinha hipster do Kotlin. Tá. Basicamente, eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho minha... Minha toolbar. Besteira. Que eu ponho só um título tosco. O meu Setup Map é importante, ó. Esse método aqui. GetMapSync. Esse cara que chama esse callback aqui, ó. Show? Entendido? Beleza. Esse callback aqui bate nesse cara aqui, ó. Um MapReady. Esse GoogleMap.apply É basicamente o GoogleMap.7, não sei o quê. GoogleMap.7 e isso. É pra ele não ficar repetindo a variável. Você dá um Apply, ele aplica tudo. Você tá usando a mesma variável pra todos. Isso é uma mágica do Kotlin. Ó, tá vendo? Aqueles botões lá que eu coloquei. Isso aqui, é... Não, não. De trocar aqui. Eu basicamente troco, eu seto o Style e jogo um Toast. E eu descobri que tem como centralizar Toast. Isso é fantástico. Aqueles idiotas, né? Basicamente isso aqui. Eu fiz um Extension Function dele, mas o método certo é isso aqui, ó. Ele faz um SetMapStyle passando o Ressource, que eu passo pra ele. Basicamente é isso. Não tem segredo, tá? É porque o Kotlin tem um esquema de Extension Function que você pode criar uma função da classe, só que sua, sabe? Então, você cria uma... Eu fiz uma função Custom do Google Map que faz um Toast, alinha e carrega o Ressource. Mas assim, a sintaxe não importa muito. E aí, ó. Esse cara aqui, são os três que estão chamando os temas certos, né? Tá vendo? Esse tema aqui é aqueles Styles todos lá da minha pasta, super simples. E eu vou chamar esse quarto aqui da mesma forma. Deixa eu fazer aqui. SetMapStyle. SetMapStyle, passo o .texto, R.rawl, Style, louco. Ops, tá errado. Falta o Toast, isso. Louco. Ops, tá errado. Tá certo isso aqui? Ah, tá, é vírgula, vê, GG. Yey. Tão louco que eu não vi. Beleza. Mais um deles. Eu não testei. Não sei se vai rodar, vamos lá. Eu espero que funcione. Porque na prática tá bonitinho. E, tipo, você vê que não tem muito segredo, né? É um negócio muito trivial, assim. O mais legal disso é ser dinâmico. Então, você pode, por exemplo, ah, baseado na hora do dia, botar o tempo escuro. Então, baseado na estação do, sei lá, primavera, verão, outono, inverno, você muda o mapa. Cara, a aplicação é infinita, assim. E fica bem legal, porque a usabilidade melhora bastante. Depende, por exemplo, se eu tô lá com... dirigindo pro 99, sei lá, Uber, à noite, abro uma tela branca. Tipo, é horrível, né? Se fosse um mapa escuro, faz muito mais sentido. Então, assim, nesses aspectos é legal ter um mapa customizado, porque você pode tratar ele conforme a necessidade, né? Esperar build aqui, gente. Vocês podem tomar um café e... Um dia, um dia acaba. Alguma pergunta sobre o fluxo inteiro? Alguma pergunta? Sobre o que eu fiz? Ficou claro? Ficou confuso? Funciona com o mapa estático? O mapa estático? Você diz tipo aqueles do... Tipo aqueles do... Então, eu não sei, eu não chequei se ele funcionava com esse esquema de tile, de mapa estático. Eu acho que não, porque todos os mapas são dinâmicos e são vetoriais. Então, eu acho que é só o mapa... Ô, louco, funcionou. Espera aí. Que emoção. Vamos lá. Aê! Então, beleza. A gente carregou o nosso tema retro, o nosso tema silver, o nosso tema dark e o tema louco. Então, assim, você vê que eu fiz isso em 10 minutos, sei lá? 12, falta... É, eu fiz isso em 10 minutos. E é legal porque, tipo, funcionou muito bem, né? Você vê que tudo que você fez lá de porcaria ficou aqui. Então, assim... Enfim, eu acho que o assunto mais importante desse talk é usabilidade de mapa importa e o Android consegue agora tratar isso de uma forma boa, que é customizando mapas, estilo de mapas. Então, assim, isso que eu fiz aqui é terrível, mas você vê que, tipo, o mapa desse aqui, ó, é legal, sabe? Você vê, você tem um mapa que você pode, tipo, deixar ele um pouco mais escuro, mais a ver com a cara do teu app. Por exemplo, tem um app chamado Hotel Tonight, que ele é todo escuro, ele é todo preto e roxo, assim. Não faz sentido eu botar um mapa branco nele, fica feio. Ou eu não vou usar outro serviço para pagar só por causa do mapa. Então, nesse caso, atende. Então, assim, ou então aquele fio de trip mesmo, né? Esse app aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Esse aqui, ó. Ah, se bem que a gente está usando não, deveria. Esse app é um app de... É, perdeu a oportunidade. É um app legal de... Estou vendo, ó. Da história dos lugares e tal. Aí ele... Eu achei que ele usava, de fato, as paradas, mas... Você vê que, tipo, o que a gente fez lá ficou bem bacana, que... Ó. Reflete bem o que está lá, né? Se você for olhar aqui a loucura que a gente fez aqui, Vamos parar? Opa. Ó. Está, tipo, muito igual. Está realmente idêntico. Então, assim, Caralho, agora é criatividade. Vai pegar seu design e adicionar o mapa como uma parte do design também. Não fazer, tipo, o que dá e whatever, sabe? Bom, eu acho que é isso. Deixa eu só... Vou voltar aqui para os slides. Ficou alguma dúvida sobre o que eu fiz, além do ciclo? Sim? Não? É muito fácil, né? Você não tem dúvida nenhuma. Opa. Pergunta lá. Então, isso já tinha, né? Isso já tinha no app, você pode customizar a marca como você quiser. Inclusive, criar dinâmico, por exemplo. O Android, ele tem um esquema, por exemplo, legal pra caramba, que é o esquema de cluster. Você pode fazer um esquema de cluster para o Android, está vendo? Isso aqui. Isso aqui é um ícone dinâmico e ele altera conforme a quantidade de pontos que tem no raio dele. É um exemplo do que dá para se fazer. Mas isso já tinha antes. Esse lance do customizar as vias em si, do mapa, do terreno, isso que é mais novo. O lance de customizar a marca e coisas do tipo já tinha bastante tempo até, acho que desde o começo. Mas, assim, é bem legal que agora está mega flexível, você pode usar o que você quiser. Isso é possibilidade infinita. Mais alguém? Opa. O tipo de customização que a gente vê no Pokémon GO, o Waze, é o mesmo recurso ou é o mais avançado? Então, cara, esses apps são feitos de forma diferente. Por exemplo, o Waze, ele é muito... Eu até estava falando com o Gabriel hoje no carro. Ele usa o PGL, ele usa a tecnologia de jogo mesmo para você fazer mapa, assim. É um negócio muito mais avançado. Eu acho que usa por baixo dos panos, sim. Mas essa ferramenta, basicamente, ela não atende a suas necessidades. Porque é um mapa muito maior, ele é feito para ficar maior na tela, você consegue, tipo, se sentir navegando no mapa, né? Você abre o Waze, é gigantesco, assim. Esse caso, especificamente, para o SDK do Android já está disponível. Você pode customizar um mapa que já existe. Mas esses mapas que o Waze tem, a gente não tem disponível para desenvolvedores normais hoje. O Waze foi nesse SDK, mas só para as informações de rota, de ETA, coisas do tipo. Mas você não tem acesso a esse mapa maneirão que eles têm, não. Tipo, 3D, o Scamball. Não, assim, mas para um Pokémon GO, que tem aquele visual diferente só. E ele usa Unity, né? Sim, sim. para fazer. Mas, assim, o que é pior no mapa não é tanto o desenho, mas a informação mesmo, coordenada. Sim, sim. Aquilo vem do Google Maps ou é... E aí ele consegue customizar ou é... É, no caso do Pokémon e do Waze, o Waze não... Acho que não usava o Google Maps antes do Google comprar ele. O Neto pode me confirmar, não sei se... Se usava. Não posso confirmar. Eu não sei. O Google comprou o Waze e aí os dois se casam muito bem. Eu não sei se um usa o outro mais agora. Não sei que um depende muito do outro. Só que eu acho que o Pokémon talvez use sim, cara. Porque a Niantic, a empresa que fez o Pokémon, ela é uma... meio que incubadora dentro do Google, sabe? É uma empresa do Google X, né? E eu acho que com certeza vão usar. Eles não vão fazer uma parada fora, sendo que tem uma puta estrutura de mapa dentro da empresa gratuita sem limites, né? Ou com limites que eles controlam, né? Então, assim, eu acho que deve usar a Google Maps, mas talvez um SDK para Unity, algo do tipo. Não sei se eu usaria diretamente esse aqui. Sacou? Beleza. Isso. É, isso é verdade. É bem parecido com os mapas de tema escuro que tinha aqui, né? Aqueles temas meio verde, laranja, né? Isso é verdade. Um ponto bem lembrado. Mais alguma pergunta? Opa. A minha pergunta é a seguinte. A gente desenvolve o aplicativo atualmente, a gente sempre desenvolve para Android e a gente sempre tenta desenvolver para o iOS também. Sabe me dizer se isso está disponível para o iOS? Então, aqui, quando você vai exportar o JSON, ele fala, copy and paste your JSON in your app ou website code. Eu não sei se o SDK do iOS suporta isso. Tem SDK do iOS do Google Maps para iOS já. Há um tempo já. Só que eu não sei se suporta. Só que também a galera de iOS não usa muito. Usa mais o da Apple mesmo, por motivos de não ter cota e o escambau. Tipo, os caras não vão usar a parada que tem limite, por exemplo. Por exemplo, lá no 9.9 a gente usa o SDK do Google, só que, tipo assim, cara, é muito request. Tem uma cota de 10 mil ou sei lá, 100 mil. Se você bater, você ferrou. Então, a gente tem que cachear, fazer um monte de truque para poder exportar. Então, assim, eu acho que a boa parte da galera que trabalha com iOS não usa. Mas eu posso não investigar depois e te responder. Qualquer coisa você pergunta no Twitter, coisa do tipo. Eu acho que talvez suporte sim, cara. Porque ele não está especificando Android aqui, ele fala app ou website. Então, eu acho que talvez suporte sim. E pelo jeito, é uma solução que, pelo menos internamente, o Google Maps parece que é a mesma coisa para iOS e Android, em termos de performance e tal. Então, eu acho que a solução técnica talvez seja a mesma. Não sei. Acho que é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Antes de fechar, só queria só passar umas paradinhas rapidinho. Tranquilo. Só um segundo. Quem tiver alguma dúvida, obviamente, pode falar comigo lá no Twitter. Eu estou lá sempre postando besteira e, enfim, pode perguntar. Quem também não participa do Slack é muito bem-vindo. A gente tem esse canal no Slack, que é a maior comunidade brasileira de Android no Slack. Eu acho que tem 2.200 devs e designers e gente de fora. Gente que fala português. Tem gente de Moçambique, por exemplo. Gente de Argentina. Tem gente de vários lugares. A gente mandou esticarei para a Argentina esses dias. Ah, a gente tem esticarei também lá. Se quiser pegar esticarei lá, só pedir. Eu estou começando com o pessoal da 9.9 e um meetup de Kotlin. Quem quiser participar, esse é o link. A gente não tem nenhum meetup marcado ainda, por falta de... Enfim, quem quiser palestrar, falar, por favor. Está faltando gente para falar. Porque, assim, como Kotlin é uma parada muito nova, muita gente não conhece e tal. Então, quem tiver interesse, quem estiver brincando com Kotlin, quiser falar, quiser mostrar o que está fazendo, vamos lá, junto, fala com a gente. E é isso. Muito obrigado. Obrigado. E eu vou ficar até o fim do dia também, que quiser perguntar alguma coisa, e não vou ficar até o último toque. Valeu. Boa, Valmir. Valeu. Muito obrigada. Agora nós teremos a apresentação do Neto Marim. Acho que dispensa apresentação. Todo mundo conhece. Ah, e quem quiser o sticker do Android Dev BR, eu tenho aqui uns 10? Mas tem uns 20 aqui. Quem quiser, corre que tem pouco. Valeu. Não, pode deixar. Boa noite. Valeu. Obrigado. 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 E aí, galera, boa noite. Beleza? Bom, ela não quis me apresentar, mas me apresenta, eu sou o Neto Marim. Não tem problema. Bom, eu sou o Developer Advocate aqui no Google Brasil, um nome bonito para quem faz palestra, conteúdo, vídeo, podcast, dança, come e tudo, faz mais um pouco. Bom, eu trabalho especificamente com Android, o pessoal talvez deve me conhecer um pouco aí de palestras mais técnicas de desenvolvimento Android, de aplicativos e tal. E eu já gostava de fuçar com essa parte de, que agora o pessoal chama de IoT, mas eu mexia com isso, gostei de brincar com isso há um bom tempo atrás já. Por exemplo, em 2010, eu fiz a primeira apresentação no Java One com o Vinícius Senger sobre automação residencial, que na época a gente chamava de J-Home, não sei se alguém já ouviu falar desse projeto. Era um projeto com o Vinícius Senger e eu fazia a parte do client em Java ME, tinha usado drogas pesadas na época, e aí mexia com aquelas coisas gostosas lá. E acabei que não fui muito para esse lado da automação, fui mais para o lado de aplicativos Android, mas aí o Google agora. Quem já leu alguma coisa sobre Android Things, viu alguma coisa? Ah, bacana. E quem já fez, pegou uma placa, fez um flash, fez alguma coisa e testou? Então, bacana. Beleza. Bom, qual que é o objetivo dessa palestra hoje aqui, pessoal? Como eu sabia que o nível talvez fosse muito diferente de cada um, cada um tem uma experiência diferente com eletrônica e tudo mais, eu vou falar um pouquinho sobre a plataforma, então nós temos aí, vou falar uns 30 minutos, falar uns slides aqui, depois eu vou fazer uma demo, vou criar um projeto do zero, como que você cria um projeto do Android Things e tudo mais, e depois, eu imagino que deve ter algumas perguntas, então eu vou abrir para perguntas no final e a gente bate um papo, e vocês perguntam se vocês tiverem ideia. Só não adianta perguntar, porque eu não vou saber responder, e nem vou poder responder coisas como, por exemplo, a placa tal vai ser suportada quando? Quando vai sair a nova versão daquilo? Quando aquilo vai vir para o Brasil? Essas coisas eu nem sei, e mesmo que eu pudesse saber, que mesmo que eu soubesse, eu não poderia responder, infelizmente. Porque cada placa tem a ver com o seu fabricante, se o fabricante vai mandar para o Brasil ou não, então, por exemplo, a Edison pertence à Intel, a Raspberry tem o fabricante, tem a da Qualcomm, então isso eu não consigo falar por outras empresas. Bom, tem aqui meu G+, sim, eu uso o G+. Tem também o Twitter, eu costumo fazer o disclaimer, Twitter meu é pessoal, então, quem seguir lá, fica à vontade, vocês vão ver tweet de cerveja, futebol, comida das minhas filhas, e também de tecnologia de vez em quando. Beleza? E na medida do possível, eu tento responder, é mais rápido me encontrar por lá do que em outro lugar. Bom, o que a gente tem aqui, basicamente, é o seguinte, o Android... Cadê o mouse? Não apareceu. Bom, o Android a gente já tinha, começou lá em 2005, com uma plataforma para dispositivo móvel, aí depois, em 2007, foi anunciado a primeira plataforma, a primeira telefone, aconteceu para o telefone em 2008, depois a gente tem a evolução para os relógios, então você tem o Android Wear, que apareceu há alguns anos atrás, sendo a versão mais renovada agora, com várias novas funcionalidades, depois a gente tem o Android TV, uma plataforma que, enfim, fabricantes de TV em geral, não são muito bons com software, então a gente falou assim, vou usar o nosso aqui, que é bacana, e desculpe se não é ninguém da Samsung, LG, mas enfim, e a ideia é que esse pessoal use os nossos softwares, uma plataforma unificada, com muito mais aplicativo, que facilitaria para nós, desenvolvedores, você faz o aplicativo só, roda na Samsung, roda na LG, roda na Sony, e por aí vai. Bom, além disso, depois a gente tem a parte do Android Auto, então você pode ter carros que são compatíveis com o Android, ou são compatíveis com o iOS, e hoje, mesmo que o seu carro não rode o Android Auto, por exemplo, você pode instalar o aplicativo e pôr ele em modo alto, e usar isso no seu carro, afinal, a gente já faz isso há muito tempo atrás, colocava lá o telefone nos negócios do Xing Ling lá, e ia dirigindo, então agora que tem um módulo ficou mais fácil do que você ficar vendo a tela lá, e olhando para cima, então ajuda. E agora, a gente lançou recentemente, foi em dezembro, lançamos o Android Things. Bom, o Android Things, pessoal, só para dar um contexto, vocês devem lembrar, mais ou menos nos dois anos, a gente lançou o Brilo, no Google I.O. de 2015. E a ideia é que fosse um baseado em Linux, ele era totalmente, venha ser gerenciado pelo Google e tal, mas não sei se alguém teve oportunidade naquela época de usar a prévia do desenvolvedor, digamos que não foi um produto muito bom, para usar um eufemismo. A gente recebeu muitos feedbacks positivos, e muitos negativos, inclusive, e aí veio o seguinte, a gente já tem uma plataforma estabelecida, temos bilhões de dispositivos, temos muito desenvolvedor, para que eu vou criar mais uma linguagem, mais uma plataforma, se eu posso integrar isso com o que já tem no mercado? E aí o Brilo, que a gente inteiramente até chamou de Brilo ainda, mas ele foi feito esse rebrand, vamos falar assim, bonito para falar que usou a mesma marca, e colocou dentro do Android. E o bacana é que, digamos que do dia para a noite, vamos falar assim, todo mundo que desenvolve um aplicativo Android, ele pôde, então, passar, sendo desenvolvedor, para IoT. E aí vem muito a pergunta do seguinte, então agora eu vou aprender eletrônica. A primeira coisa que você faz, todo mundo vai lá, arruma uma plaquinha dessa, bota um LED, aí começa a pôr uns fios, aí o cara tem que pegar uma não sei quem, um driver e tal, vou ter que começar a soldar, vou ter que saber de eletrônica, quantos volts vai, eu vou queimar esse cara que é 3.3, vou colocar nos 5 volts, sem conversão, vai queimar, eu tenho que saber de eletrônica, eu vou sair começando a assistir vídeo de eletrônica, calma. Com esse tipo de solução agora, a gente tem, por exemplo, se você for pensar, a gente pode ter esse tipo de dispositivo em uma série de aplicações. Então, por exemplo, você pode começar com simples câmeras, quem olhou no repositório do Android Things, deve ter visto um exemplo da campainha, que é uma camerazinha que a pessoa aperta o botão, ela tira uma foto e manda para o celular da pessoa, para o aplicativo. Bom, mas já tem um monte que faz isso. Tem, tem mesmo, você vai lá na, quem mora no exterior, vai lá na, por exemplo, na Best Buy, já tinha umas prontas que você comprava. A diferença é que, vou saber o que é a diferença, é que lá o cara tinha que comprar o microcontrolador, comprar o hardware, fazer a plataforma dele, fazer o desenvolvimento do servidor, fazer toda a integração, aprender geralmente uma nova linguagem, muitas eram em C, pegar o decoder, agora não. Você pega um cara compatível com o Android Things, coloca lá, começa uma activity, começa ali daquele dispositivo, e você pode tirar uma foto e mandar pela API do câmera 2, e mandar para um servidor seu da nuvem, salvar, como se salva um aplicativo seu, e pronto, você está usando lá. Então, a facilidade que a plataforma traz, é esse que é o ponto do ganho. Então, assim, câmeras, gateways, controles e medições, depois disso, na parte comercial, pontos de venda, controle de inventário, anúncios interativos, porque você passa a ter ali um dispositivo que está rodando Android, você pode desenvolver essas opções aí. Então, assim, ao invés do cara ter em uma loja, com um computador, para ele simplesmente usar como um caixa, você pode construir uma caixinha, colocar uma Intel Edson, colocar uma Raspberry Pi, colocar uns tecladinhos lá, vou mostrar como a gente vai usar isso, e pronto, o cara vai ter um POS, com um preço muito mais barato, e mais uma vez, usando a plataforma Android. depois tem sistemas de segurança, aí tem até as smart doorbells, isso é muito bom, não é mais quando você fica trancado em casa no ar-condicionado, em outro lugar, você nunca sabe quem chegou em casa, ou você pode programar a sua fechadura, o seu sistema de segurança, você mesmo, e a gente é programador do office, essas coisas, então, mas, enfim, e você pode pensar em tudo isso como monitoramento. E a parte de carro, gerenciamento de assets, gerenciamento de frota, assistente ao motorista, e tudo mais. Bom, o que é a vantagem disso? O que tem a ver tudo isso? Na verdade, o que você consegue fazer é ir do protótipo à produção com o mesmo dispositivo. Por que isso é uma vantagem? Por exemplo, você vai lá no mercado livre, por exemplo, num desses marketplaces, tem um pessoal vendendo um monte de Arduino, cola quente e caixinha elétrica, e fala que é um dispositivo. Já viram isso? Por exemplo, eu faço, alguém faz cerveja artesanal, faz cerveja em casa, está na moda agora, tem um negócio agitador magnético, que é para você fazer, iniciar a levedura antes de você colocar. Um normal desse, um que usado em laboratório, custa por volta de uns 500, 600 reais. E como você faz um desses? Você pode fazer como? Pegar um cooler do seu processador, você bota um imã em cima, aquele super imã de HD, redondo, fecha em uma caixinha, bota um dimmer lá, põe tampa, põe o negócio em cima e começa a usar. Bom, eu fiz o meu com menos de 75 reais, foi 25 do cooler, não sei o que, a caixinha e tal. Aí você entra no mercado livre e tem que vender isso por 200 reais. Então, assim, óbvio que eu peguei um caso muito simples, esse possivelmente não vai dar nenhum problema, mas tem casos onde o pessoal pega um Arduino, liga isso num carro, quer usar como piloto automático como tratamento do carro, aqui ele esquenta, queima a porta de controle de alguma coisa do carro, o cara fica sem, pode ter, claro que não chega a ter problema de freio, não é mecânico, não é totalmente controlado, mas você pode ter problemas de sensor, de queimar sensor do carro, de queimar um monte de coisa, porque o cara foi lá e botou um Arduino e sai usando. Alguma coisa contra o Arduino, não é, o Arduino é ruim, não estou falando isso. A diferença é que são feitos para processos diferentes, o Arduino é uma ótima placa para prototipação e para pequenos projetos. Então, assim, a diferença, e qual que é o problema também? Você vai lá para o programa da linguagem do Arduino, em C, aquele set reduzido. Ok, provei o conceito do meu projeto, vou passar para um nível maior de aplicação. Possivelmente, você vai ter que mudar de plataforma, tem que pôr aqui em uma placa, mandar fazer uma placa, tudo mais, e muito possivelmente, fazer só na linguagem de Arduino não vai solucionar. Você vai ter que usar uma linguagem mais baixo nível. Então, você vai ter que refazer o seu projeto. Nesse caso do Android Things, você consegue fazer do protótipo à produção usando a mesma plataforma. Você pode usar uma placa mais barata, mais simples para começar a fazer, e depois você põe uma placa maior e, em cima disso, com um custo maior. Diferença de placa. Essa é a Intel Edson e você tem, por exemplo, a Intel Joule, que é uma outra placa da Intel muito mais forte, que em breve vai ser compatível com o Android Things. Então, você pode fazer o teste com essa placa, que é mais acessível, e se o seu projeto demandar uma coisa maior, você pega a Intel Joule, por exemplo. E o legal é o seguinte, você não precisa ser um mestre da eletrônica mais. Você pode trabalhar em uma empresa que monta um sistema de segurança, por exemplo, que monta a caixinha com o tecladinho, com tudo mais, e você é o cara, você é a desenvolvedora ou desenvolvedor que programa aquele sistema de segurança. É como a gente imaginar que lá no começo da computação, no começo da computação é longe, mas, sei lá, no começo dos PCs, você tinha que saber eletrônica, você pegasse os primeiros Macs, os primeiros Apples que foram vendidos pelo Steve Jobs, as primeiras máquinas que o próprio Gates comprou, não sei se vocês lembram da história, mas eles tinham que montar a máquina mesmo, tinha que ter instrução de frequência de monitor, tudo mais. Naquela época, só quem sabia eletrônica quase que programava. Hoje em dia, esse bobeau, tem gente que não sabe nem conectar os USB atrás do teclado, acho que veio o fio é mágico. Então, assim, a gente está indo para um ponto em que essas plataformas aqui, como Android Things, você não precisa saber de eletrônica, você pode comprar um kitzinho de sensor, ele tem os conectores, e é tipo o ego, você vai lá e encaixa, você não consegue nem encaixar errado. Você vai lá e encaixa aquilo, ou melhor, você vai ser o desenvolvedor da solução, o cara vai chegar para você e falar assim, eu sou um engenheiro eletrônico, que para isso, que ele estudou, ele te entrega aquela caixinha, aquela caixa preta e fala assim, você tem que programar isso. A especificação é essa, as portas são essas, as saídas têm que ser essa e a condição de programação é essa. A especificação é essa, pronto. Você não tem que manjar de eletrônica, o cara já projetou tudo, ele já fez entrada de corrente, já fez todos os cálculos, tudo mais. Então, na minha visão, na visão do Google, a gente tem um mercado de IoT que está vindo aí e vai precisar de muito desenvolvedor. Então, por isso, inclusive, que a gente escolheu fazer essa mudança para o Android, porque a gente vê que o Android, basicamente, hoje, poderia ser considerada talvez a maior comunidade de desenvolvedores móveis do mundo hoje, possivelmente, vou me arriscar falar um dado desse, mas, por quê? E outra, é fácil desenvolver, você pode pegar qualquer máquina, um Mac, um Windows, um Linux, você vai lá, coloca e sai desenvolvendo. Se o Android Studio deixar, mas, enfim, você sai desenvolvendo. Sempre dá para usar o VI, mas vamos lá. E qual que é a outra vantagem que a plataforma vai trazer para a gente, então? Tudo isso aqui, ame ou odeie o Android Studio, ele facilitou muito o desenvolvimento. Pessoal, você pode xingar o Gradle lá, muito do que você deve xingar, inclusive, é o Gradle, não é nem o Android Studio em si, mas, tudo bem, isso é polêmicas à parte, vamos ficar assim, mas o bacana é o seguinte, você consegue integrar tudo isso que eu falei do Android Things com o Play Services, Firebase e a plataforma Cloud do Google. Ah, tu só sou obrigada a usar o Cloud do Google? Não, você pode integrar isso com o Amazon, com o Azure, com outras tranquilamente. eles têm API REST, tem tudo igual, e lembre, é o Android. Se você integra o seu app com o Amazon, com o Azure, você vai integrar também uma aplicação IoT com esses caras. É o mesmo esquema assim. Bom, o Play Services é legal, porque você vai ter um monte de outras ferramentas do Play Services, quem não conhece o Play Services é bom dar uma lida sobre isso. O Firebase, se der tempo, eu vou mostrar como é fácil você pegar o status de um LED e jogar em um remote database, um real-time database. E a própria Cloud, que aí eu não vou nem entrar em detalhes, mas é todos os serviços que a gente tem de Cloud lá. Alguma pergunta até agora? O pessoal pode perguntar no meio do caminho também, se quiserem. Bom, só para explicar um pouquinho aqui, o que eu estou querendo mostrar com esse slide aqui? Bom, aqui no lado esquerdo, estão basicamente os serviços que a gente vai oferecer. Por que a vantagem de usar o Android Things em relação... Pode falar. Não, eu vou chegar lá. Legal. Segura a pergunta aí. Vamos lá. Que é essa aqui, tem um IoT Developer Console. Então, por exemplo, agora, assim como você tem o Google Play Developer Console, você tem um console só para a parte de IoT. O Valmir perguntou em relação ao Weave. O Weave, basicamente, é o protocolo de comunicação entre as coisas. O Nest já tinha esse protocolo, porque o Nest conversava com algum sistema de aquecimento, não é aquecimento, de controle de temperatura, de termostato. E aí, a gente pensou o seguinte, qual é o grande problema hoje? Vocês já viram alguns sistemas de automação residencial que se vendem no mercado por aí? Você tem que pôr um emissor de infravermelho escondido, aí você tem que programar o sensor para ele poder ativar um ar-condicionado e ativar a sua TV? Não sei se vocês já viram isso. Puta gambiarra da porra, vamos falar a verdade. No fim das contas, é uma gambiarra sem tamanho. O cara põe uns três LEDs em emissor de infravermelho, programa o cara e fala, eu tenho TV Samsung, se um dia você vai e muda a TV diferente ou muda o ar-condicionado, fodeu. Você depende do técnico para configurar aquilo. Começou com o Nest, depois o Google. Vamos criar um protocolo que esses caras conversem sem precisar ficar especificando o tempo inteiro? Então, imagina que vai chegar a um momento em que você vai, sei lá, você vai na loja comprar seu ar-condicionado e você vai ver lá um símbolozinho do Weave naquele ar-condicionado. O que quer dizer aquilo? Aquele ar-condicionado, ele se comunica com centrais de automação usando esse protocolo. E aí, era que você plugar esse ar-condicionado lá na sua casa e você ligar ele, ele automaticamente vai começar a falar assim, ó, eu estou aqui, eu sou esse dispositivo, eu sou esse tipo de dispositivo, os meus controles são esses. a gente pode até fazer depois em outro meetup específico sobre a comunicação do Weave com o Android Things ou com outros. Porque assim, você não é obrigado a usar o Android Things para ler o Weave, por exemplo, você pode ter um dispositivo seu, um SEO seu e lendo esse Weave e usar esses consoles. O Weave tem um console específico dele, que é o weave.google.com. Os dispositivos que são compatíveis, você já pode gerenciar por lá. Então, por exemplo, dispositivos compatíveis, se não me engano, é aquela lâmpada da Philips, uma daquelas que já é compatível. Tem algumas campainhas nos Estados Unidos que já são compatíveis e você monitora por lá. Além disso, no caso do Android, como é a gente que está fazendo esse Android Things, vai ter updates automáticos over the air. Então, não tem o perigo da fabricante não liberar o update do Android. Então, o Android sempre vai estar atualizado. Ah, né? Então, eu vi que vai ter uma vulnerabilidade no Android lá e que isso pode afetar o IoT. Assim que a gente corrigir essa vulnerabilidade, ela já vai ser automaticamente instalada na versão. Então, não tem o risco da sua casa ficar, da sua casa, da sua automação ficar exposta. Tem as imagens que são assinadas, então, você consegue verificar se aquela imagem foi gerada pelo Google mesmo. Então, você vai lá e vê, não, essa imagem é uma imagem que eu posso usar. Então, toma cuidado quando você for baixar, vê se está baixando do site certo, de onde você está baixando, se é do site do Google e tudo mais. E o boot também, porque como ele faz uma sequência de boot específico dos devices e tal, você também consegue ter isso verificado. E o que a gente gerencia, então? O kernel do Linux, as bibliotecas de hardware. O que são as bibliotecas de hardware? Agora, então, quer dizer que eu fico na mão do Google lançar um driver para alguma coisa que eu vou comprar? Não. Esse é o hardware de baixo nível mesmo. Então, por exemplo, sei lá, você vai comprar um, tem aqueles displays, no fundo, ele usa um I2IC de comunicação, por exemplo. Essa comunicação do I2IC, que é um protocolo de comunicação, essa comunicação, sim, foi programada por um dinheiro do Google. Agora, se a loja tal lança um display específico dela e aí ele quer fazer um driver para aquele display, aí ele vai fazer o que a gente chama de user drivers, que são os drivers de alto nível. E esses drivers, eles são todos, o que a gente desenvolveu e tem uma série de drivers que são contribuição da comunidade, que eles são open source. Então, inclusive, se você quer aprender como fazer um driver, você comprou um display novo que não tem o driver lá, você pode no GitHub fazer o checkout de um driver que é parecido, dar uma olhada, fazer um driver novo e publicar lá. Vai estar com o seu nome, com os seus créditos, as pessoas vão poder utilizar aqueles drivers que a gente chama de user drivers. e você pode fazer um aplicativo e daqui a pouco a gente vai fazer um aí. Bom, aqui são as arquiteturas que são as que a gente chama de system on module, que são, é como se fosse, é como é a Intel Edison, você tem um sistema todo num módulo só, que são as on-board computer, que o pessoal chama, tem várias placas aí. Então, você tem a Intel Edison, você tem a Dragon da Qualcomm, e o legal é que tudo isso é gerenciado pelo Google, então, você não vai ter custo de ficar criando driver novo, uma placa nova que você vai utilizar. A não ser que você vai fazer uma coisa muito específica, que você está criando um hardware muito específico, seu, a placa sua, aí você tem que fazer adaptação. Mas se aquela placa for compatível com o Linux, vai ser compatível com o Android Things também, então, no futuro de evolução desses sistemas aí, o que vai diminuir muito o custo de desenvolvimento de novos produtos. Bom, agora vamos falar um pouquinho de código. O que eu falei? Ah, isso aqui vai ser legal que você não usa mais manjada eletrônica para fazer uma aplicação IoT. Então, você está com uma ideia, sei lá, você quer fazer, está em uma casa, está em um lugar que tem piscina, ou você tem criança, tem escada, você quer fazer um mecanismo de segurança para o seu filho não ir para a escada. E você quer programar isso, você com alguns sensores, como você pode fazer isso? que é a maior diversão nossa, né? Bom, isso aqui, essa imagem gigante, alguém reconhece que é isso aí ou não? É a arquitetura do Android. Isso aí é a famosa, todas as imagens mais bonitinhas, é a famosa arquitetura do Android mesmo. Então, a gente tem aqui embaixo todos os kernels do Linux, todos os drivers, e só lembrando, o Google é um dos maiores contribuintes do kernel do Linux, inclusive todos os drivers que rodam no Android rodam em qualquer Linux e vice-versa, o Google faz o port dos drivers e comita de volta no kernel do Linux, tá? E em cima do kernel do Linux, você tem as bibliotecas, então, aqui lá naquele canto esquerdo, são as bibliotecas em C, que estão desenvolvidas lá, que são aqueles libmodules, lib.so, que você tem no Linux, então, você tem as versões do Android. E aqui é onde a maioria de nós, mortais, programamos, que é no Android Runtime, que ficava antigamente a famosa Dalvik, que foi substituída pelo Android Runtime, e depois tem as core libraries. E em cima disso, está o framework de aplicação. Já essa, do verde para cima, já é programada em Java, que é o que vocês usam nos aplicativos, que é o que a gente usa nos aplicativos. Quando eu vou usar Location Manager, Research Managers, Content Providers, tudo isso já é escrito em bibliotecas do Android, em Java. Bom, o que a gente fez? Deu uma capada, digamos assim. Tiramos, basicamente, Runtime Permissions, que não faz sentido. Como que eu vou dar permissão para o aplicativo, está rodando em uma caixa, em um sistema de controle. Sei lá, não tem jeito. Na geladeira, isso é bom para gordo, falando eu aqui. Faz Permission para a geladeira. Gosto até, vou dar essa ideia para voltar essa porra. Content Provider, que também não faz muito sentido, porque a ideia de Content Provider é fazer compartilhamento de dados, mas também acesso, mas não faz muito sentido. Soft Keyboards, você não tem mais teclado. Você pode ter teclados, mas eu vou mostrar como você pode implementar um teclado físico, aí não é mais um teclado virtual. Wall Papers, óbvio, não vou explicar muito. Notificação, também não tem, porque você pode ter diversos tipos. Mas no meu aplicativo, eu quero pôr para notificar em uma tela. Bom, aí você vai ter que construir o seu mecanismo, porque isso vai variar de aplicação para aplicação. Não tem como ser uma coisa genérica. E System UI, pelos motivos que eu já falei. E aí, os aplicativos que tem no Android, digamos, convencional, o Android de fábrica, digamos assim, eles foram removidos. Então, você não vai conseguir acessar o dialer, o launcher, porque não faz sentido você ter um launcher. Inclusive, quando lançou as versões internas de teste, a primeira, não era nem activity, porque você não consegue fazer uma activity sem zero display na configuração de uma activity. Então, dava pau. Então, fazia por service. Depois que a gente voltou para fazer activity, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Bom, primeira coisa, displays são opcionais. Então, essa placa aqui, que é a Intel Edison, por exemplo, ela não tem nem saída para display. Uma saída HDMI ou outro tipo de saída desse tipo que a gente conhece. Como que você pode fazer? Tem aqueles LCDs com I2C, tem display de segmento, sabe, que tem aqueles números, tudo, você usa esses caras aqui. Quem optar pela Raspberry Pi, tem aquele display bonito, de sete polegadas, que é touch, que é coisa linda de usar. Só é um pouco a facada. No Brasil, se não me engano, a gente está R$ 500,00. No Brasil. Fora, se alguém for viajar, fica a dica, é R$ 70,00, você traz um display desse. Muito mais acessível. Mas aí fica o desafio, pessoal, pensar em alternativas de input. Nós estamos hoje, e eu já falei isso em algumas palestras, quem talvez já tenha visto. Tem a parte touch que a gente evoluiu, do tecladinho. Eu lembro de alguém, tem gente mais nova aqui, mas naquela época de digitar os SMS, as mensagens, aquelas teclinhas que tinha que ficar dando um toque, dois toques, três toques, um voltava a um. Tinha até competição daquilo, vocês já viram? Tinha o pessoal que fazia mundial de digitar naqueles teclados. Isso que é automutilação, mas enfim. Depois a gente passou para os touches, e se eu for pensar o mundo em si é touch, a gente não fica dando comando para fazer as coisas, a gente simplesmente usa. Quem tem filho, com certeza já passou por isso, quer ver sua filha tentando passar com o dedo câmera digital. Esse dia minha filha pegou um livro e começou a fazer assim. Falei, não, filha, pega papel, levanta. Mas é o paradigma, o paradigma está mudando de interface, a gente tem mais uma mudança agora. Costumo falar, por exemplo, uma coisa tão simples e que a gente está num paradigma muito antigo de interface. Lá vem o gordo falar de comida, mas é um fogão, por exemplo. Quem gosta de cozinhar, você pode ir na casa de outra pessoa, pode você ter quase o mesmo fogão que o seu, você apanha para ligar a porcaria do fogão. Já viram isso? O forno, então, é um desespero. Você segura, solta o botão, volta, não sei o que. Porra, velho, é sério mesmo. Hoje a gente está com quase, com um monte de coisas, carro dirigindo sozinho e eu preciso ficar apertando, não consigo ligar um fogão. Então, você imagina, se eu pudesse chegar para um fogão e eu falo assim, liga aí, 150 graus. Pronto, ligava. Não seria muito mais fácil? Outra, vocês já viram quantos incêndios acontecem? Porque tem um pessoal que toma água a mais, aí vai para o fritão nuggets à noite, põe o óleo e vai dormir. Hoje o pessoal usa micro-ondas, geração leitinho com pera, mas, pô, na época de faculdade não tinha micro-ondas não, velho. Acordava, o nuggets parecia um carvão de frango, né? E era perigoso, podia dar incêndio, às vezes você tem exaustor, alguma coisa, você pode causar incêndio e tal. Pô, não seria inteligente para um sensor de temperatura que custa menos de 20 centavos de real, um sensor assim, e se o sensor passa de X temperatura, ele dá um alarme, e se ninguém responde o alarme, ele vai e corta o gás ou corta a electricidade. Não seria muito mais simples fazer isso? Então, assim, esses mecanismos novos vão exigir novas interfaces gráficas. Quando eu peguei a primeira vez o Android Wear, que eu comecei a usar, eu estava lá cozinhando e tal, e aí eu peguei, a Liga de Nerd é uma coisa boba, mas, enfim, eu peguei, ela estava fazendo, eu fui para o negócio no forno, aí você tem que colocar o timer de quanto que ia dar, aí eu virei para o relógio, ok, Google, iniciar cronômetro 20 minutos. Minha esposa olhou, mas é nerd mesmo, deixa eu falar com o relógio, mas não faz muito mais sentido, eu tenho que ir lá, pegar lá, lavar a minha mão tudo engordurado, pegar um relógio, procurar um relógio, acertar o cronômetro, já falei, deu o comando. Então, assim, a gente cada vez mais vai começar a usar métodos alternativos de entrada. Então, eu vou numa porta, eu vou pôr o meu dedo lá, eu vou de tomar a senha, por que eu vou ficar carregando chave? Eu sou campeão de perder chave. Meu maior desespero é ter que ficar procurando chave e quando eu vou sair para algum lugar, eu sempre esqueço onde eu coloquei. Não precisava ter a chave, eu sim, saio, tranco a porta, depois eu volto, digito uma senha, posso pôr digital, mas a gente tem problemas nédios, tem gente que não tem como usar digital, põe uma senha, pelo menos, mas tem gente que não tem como digitar a senha. Cara, tem algum mecanismo, você tem mecanismo de voz, alguma coisa, essa pessoa vai ter como se identificar. E, perto disso, pode ser pôr uma fechadura, que aí vai ter uma chave que essa pessoa vai usar, que aí não pode usar um mecanismo novo. Mas tem vários mecanismos que você tem que pensar nisso quando você faz um dispositivo de intert das coisas. Até porque, de vez em quando, vai ser impossível você colocar um teclado. Tem coisas que não vai ter como você colocar um teclado. Bom, para o pessoal que estava tremendo sem ver código, primeira coisa, mais simples, você vai lá na parte do app, do build.gradle, do seu módulo, eu posso ter um projeto só IoT, TV, relógio, app? Pode. Você cria um módulo específico para a parte de IoT, você coloca lá e começa para essa parte da dependência. Por que está com o provided lá? Porque ele está incluso dentro do Android a partir do 7.0. Então, você coloca que ele é provided porque ele está junto com a parte da versão 7. Então, para isso, você tem que usar o SDK, pelo menos o 24. Então, você vai usar o SDK 24, vai colocar aquilo como dependência e aí que entra a diferença agora que é o seguinte. A activity, apesar de ter o ciclo de vida é o mesmo, só que essa activity nunca morre porque você começa a rodar, ela começa a funcionar, ela fica sempre funcionando e o detalhe é que ela tem um launcher diferente porque ele não tem launcher. então, você tem que configurar como que ela vai ser iniciada. Por isso que tem esse IoT launcher, que foi uma nova categoria criada. Então, a hora que você colocar isso, a hora que o Android instalar, a plataforma sabe que é uma aplicação IoT e começa a executar ela. O que acontece se eu tentar colocar isso no telefone normal? Não vai rodar, porque a categoria não é a categoria certa e não vai funcionar. colocou esse Intent Filter, lembrando, eu tenho que colocar também ali no application que ele usa a biblioteca do Android Things. Colocou isso, configurou isso, você já pode usar. Como que funciona o sistema de periféricos do Android Things em geral? O que é suportado hoje são essas entradas e saídas, GPIO, PWM, I2C, SPI e o ART. Se o seu dispositivo usar algumas dessas, você consegue se comunicar. Pode ser que alguns drivers já estejam prontos e outros vão ter que ter o prazer, o desafio de criar, que é isso que a gente gosta de fazer. Afinal, você não faz nada de final de semana. O que eu tenho aqui agora? Como que eu faço para gerenciar esses periféricos? Eu tenho uma classe chamada pelo nome bem simples de entender, Peripheral Manager Service. Esse cara que me dá acesso a todos os periféricos ali. E no caso do botão, por exemplo, então o botão ele está ligado aonde? Numa porta, eu sei que está horrível de ver, mas ele está ligado numa porta digital da placa, por exemplo. Então, por isso que eu vou abrir uma GPIO. E aí eu vou falar qual que é a direção. O que é a direção? Como que essa porta vai interagir? Se é uma porta de saída ou se é uma porta de entrada? Então, nesse caso, a direção é in. E qual que é o tipo de trigger que ele vai habilitar o evento? Nesse caso, é o edge failing. Quando você apertar ele, falling, ele vai descer e vai iniciar um evento que vai ser monitorado pelo Android. E aí você pode fazer o quê? Eventos, callbacks nesse botão. Então, eu consigo lá no Android, igual você fazia para um botão do set, ou um click listener, você faz um botão físico. Então, você faz um listener para um botão físico e ele vai receber esse callback e você faz a ação que você quiser. Então, eu imagino que eu poderia fazer, ao invés do log, eu poderia simplesmente ir lá e disparar um cara que vai mudar o status de um edge ou que vai salvar alguma coisa na nuvem, por exemplo. Então, você faz só nesse callback aí. Tranquilo, pessoal? Mais fácil, não é? Quem já fez esse esquema de Arduino e já tentou fazer, controlar o tempo que a pessoa fica apertando, soltando, segurando, é bem mais fácil fazer assim, você tem um callback direto e faz. Lembrando que você não está em loop, o Arduino, por exemplo, é sacanagem, comprar com o Arduino é outra ferramenta, é outra plataforma, mas só como referência, o Arduino está em loop o tempo inteiro. Aqui não está em loop, é um aplicativo que está rodando e você pode interagir, inclusive, com threads diferentes. Inclusive, não, você tem que usar threads diferentes. Daqui a pouco eu vou fazer o famoso blink e a gente vai ver como ele inicia uma thread. Então, eu tenho o I2C que geralmente é a mais utilizada, inclusive, a setinha está no meio, mas assim, você tem sensores de todos os tipos, mas sensor geralmente ele é I2C, PWM é mais usado para motores, alguma coisa que você tem que ter uma variação, tudo mais. E você tem vários drivers de input, aqueles teclados membrana que tem 11 dígitos, tem 12, vai do 0 ao 9 e tem aquele cerquilho e asterisco, por exemplo, você pode programar um tecladinho daquele jeito ou pode pôr um teclado maior se você quiser. Esse aqui, por exemplo, lá o de cima, ele está usando um esquema de botão, mas ele está usando com set keys, vocês estão vendo lá? Set version, depois a versão do driver e depois tem ali, set keys, ele cria um mapa de teclado. Para que é isso? Esses teclados de membrana que eu falei, que tem, por exemplo, 10 posições, você pode colocar vários mapeamentos, mas por que ele está usando um driver de botão? Porque cada um funciona como se fosse um botão, então ele apertou o teu botão, eu sei que ele apertou aquele mapeamento, então eu sei que ele apertou um, então eu vou lá e coloco um no meu programa, estou ditando a senha para entrar em alguma coisa, então você faz essa parte. Que é o mesmo esquema do Edge ali, então ele fez o action down ou ele faz o action up, você consegue então saber quanto tempo ele pressionou ou você pode emitir uma nova tecla, então você pode fazer vários listeners em cima do callback que ele tem aqui. Mas bem mais fácil de usar do que você fazer aquele monte de cálculo, de fazer cálculo de qual botão foi apertado a matriz e tudo mais. E a gente tem uma biblioteca de periféricos que você pode fazer um, que por exemplo, aqui que eu falei, está vendo que tem uma dependência que é um contrib, driver button, então isso aí já é um driver que alguém fez específico para um botão com algum tipo de comportamento específico, é só para dar um exemplo. Esse GPIO, o pin name que está ali, pessoal, debaixo do input driver, é o nome de qual IO que ele está conectado aqui. Depois eu vou mostrar se você consegue listar esses IOs, mas assim, no site do Android também tem a listagem de todos eles, então você consegue saber que deixa eu ver se eu acho aqui que eu coloco ali, que são as, por exemplo, aqui um pouco aqui do lado que é mais fácil. Aqui, está vendo esse IO12, IO13, essas coisas, esse é o nome das portas como elas estão. Então, no NXP, você tem que usar desse jeito, na Raspberry Pi assim, e na Intel Edson desse jeito. Você pode fazer uma tradução, uma tabela de D para e fazer uma comparação das outras. Talvez, ninguém perguntou, mas talvez, eu sei que pode ser uma dúvida muito que eu já ouvi algumas pessoas terem, que é o seguinte, beleza, eu fiz aqui meu aplicativo do Android Things, estou manjando tudo, como que eu desenvolvo, como que eu vou que isso chegue ao consumidor? Como que a pessoa vai usar esse meu aplicativo? Deve ser uma pergunta que vocês podem estar curiosos. Na verdade, o que vai acontecer? Você vai juntar tanta parte de segurança, gerenciamento pelo Google e o poder do Android, mas nenhum cara vai estar com uma caixinha baixando o aplicativo do Play Store. Isso é para você construir equipamentos, você construir dispositivos, então você vai alguém vai chegar, se um dia você fizer um protótipo funcional que está em uma loja, alguém, sei lá, vai chegar em uma telha norte da vida lá e vai comprar uma caixinha de alarme ou uma controle de temperatura da sua empresa, ele vai plugar na casa dele e aquilo vai ser usado através de um aplicativo que aí sim, esse aplicativo do seu telefone celular vai ter na loja. Ah, mas eu sou obrigado a construir um aplicativo para controlar meu dispositivo Android? Não. Você pode fazer uma tecladinha externa, um botão, você pode ter simplesmente essas coisas funcionando ou usando o Weave, por exemplo, você pode integrar isso com o Google Home. Vocês devem ter visto já o pessoal fazendo um monte de brincadeira com o Google Home. No Brasil ainda não tem o Google Home ainda, mas isso é fácil de achar, várias pessoas já trouxeram, mas você imagina que você poderia pôr uma placa dessas, você poderia criar um sistema de monitoramento de câmeras na sua casa e que você queira ver na televisão da sala e você poderia falar, ok, Google, me mostre as câmeras do quarto 2. E ele joga aquela câmera para o seu Chromecast e mostra na sua televisão. Então, você pode fazer um monte de integração que não necessariamente depende de um telefone, mas agora a gente é desenvolvedor Android, por causa da questão da plataforma, você pode passar a desenvolver equipamentos, dispositivos, como se desenvolve um aplicativo Android. Não sei se alguém tinha essa dúvida, eu vi algumas pessoas perguntando, ah, eu vou baixar um aplicativo do Android Things na loja. Na verdade, não, você vai construir a sua caixa, o seu equipamentinho lá e vai vender ele nas lojas. Ou, sim, você pode fazer também uma coisa OpenHardware, OpenSource, a pessoa baixa, instala em casa e sai utilizando. Também é um mecanismo muito comum de se fazer. Só quem quiser sobre as... é legal tirar foto talvez para quem quiser, depois eu vou postar esses slides, não é preciso ver se eu posso colocar, mas se quiser tirar foto uma boa hora. Essa Developers Community, pessoal, ela no G+, e eu participo dela, o Wayne e outros caras participam do próprio Google. Então, se a gente tiver pergunta, pode fazer lá, a gente tenta responder, mas muitas vezes, inclusive, a própria comunidade responde super rápido. Quem quiser, no Stack Overflow, as tags do Android Sphinx são passadas por nós. Então, a gente também está respondendo as perguntas por lá. Inclusive, se quiserem perguntar por lá, a gente até agradece, para popularizar mais essa plataforma para ter mais respostas no Stack Overflow. E tem o SDK, developer.android.com.br Sphinx. Eu não mostrei aqui a parte de fazer o flash da placa, porque isso varia muito de cada placa para cada placa. E as instruções, eu vou só mostrar aqui, elas são bem passo a passo. Então, para quem está usando Intel Edson, por exemplo, você consegue aqui. E tem em português já. você consegue ver aqui cada passo. Eu não vou aumentar só para mostrar o que tem aqui. Mas tem todas as explicações, as ferramentas, os comandos. Isso aqui, eu fiz um pouquinho antes de vir aqui para o Google, para o campus. Para quem viu meu Twitter, eu vi que eu estava testando a demo em casa, no escritório. Eu flechei a placa em menos de cinco minutos. Você baixa a imagem, 200 megas, se não me engano. e foi assim, foi super rápido o processo de, só para falar certinho, a imagem tem 297 megas. A imagem do Android. Imagina que o SO do Android compactado tem 297 megas. Esse é um dos motivos, antes que alguém pergunte, porque o Android Finks tem placas mais parrudas, digamos assim, pelo próprio tamanho do sistema operacional e pela memória que ele consome. Então, infelizmente, seria impossível colocar em um Arduino Mega ou em uma Node MCU. Então, por isso que ele está nessas placas mais parrudas. Alguém tem alguma dúvida até agora? Deixa eu falar. Não, não consegue, porque, na verdade, algumas coisas que eu mostrei na arquitetura, eu lembro que eu mostrei, tirou isso, tirou aquilo e tudo mais, ele não vai rodar no hardware, entendeu? Então, ele não vai detectar algumas coisas que estão lá e não vai rodar. está saindo, vai sair um emulador logo, logo, você poder utilizar num recursos um emulador mesmo, assim, com sensores e tudo. Mas, por enquanto, assim, hipótese é que a comunidade logo, logo, solte uma imagem que rode alguns celulares, mas, oficialmente, a gente não vai liberar, por enquanto, não vai ter nada oficial, não. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou fazer a demozinha aqui. Vocês viram que eu estou com um LED aqui. Claro, tem que ter um blink, o Hello World é fazer um blink, são 9h33, são 10 minutos, é isso para acabar? Quanto tempo falta? 10? Está bom. Então, dá tempo. Tem um LED ligado aqui, ele está na porta 12 e está no ground. Esse botão aqui, eu trouxe porque eu esqueci a protoboard em casa, então, ele já tem um resistor aqui. mas, se você for ligar um botão e nunca tiver feito isso na vida, eu nunca mexi com eletrônica, como que eu faço isso? É só você vir aqui, por exemplo, dentro do Android Things tem os samples. E aí, inclusive, tem todo o esquemático de como que você liga o botão e em qual porta que você liga nas duas placas principais que a gente tem suporte hoje, que é o Raspberry e a Intel Edson. Então, você pode vir aqui e ver como que ele liga esse botão e tal e fazer. Mas, depois tem todas as instruções de como você pode usar o exemplo. Então, quem quiser, eu aconselho muito a brincar com esses exemplos aqui. Vamos lá, então. Aqui está ligado, não é? Então, vamos por aqui que é mais fácil. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar enquanto eu vou abrindo aqui, pessoal. Pronto. Então, aqui no Android Studio, eu vou criar um projeto novo aqui. Então, eu vou chamar de demo-me-tap. Aqui, eu vou escolher API 24. Lembra que eu falei que a Activity é um pouquinho diferente? Então, eu vou colocar sem Activity, senão ele vai colocar todo aquele padrão de Activity que ele coloca para o Android lá. E aí, eu espero que não demore muito. Ah, deixa eu pegar os cabos, né? Não vai por transmissão mediúnica o negócio. Bom, então, os cabos são cabos USB para micro USB só, aqui atrás tem as duas coisas. A gente liga aqui. O outro cabo, ele é para debug. fog. Opa. Pronto, estou aqui, só ligar os dois e está tudo certo. Eu vou abrir aqui o projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ir lá no aplicativo, no módulo do aplicativo e adicionar aquela dependência. Se quiser, pode arrancar tudo esse negócio aqui. Ninguém testa mesmo? Vocês testam? Tira até. Não, testa não. Se compila, funciona. Estou brincando, pessoal. Testar de vez em quando é bom. Vai mandar para o cliente e testa umas duas vezes, ver se está certinho. Está bom, testa, testa. Mas se for demorar, deixa quieto também. Escrever caso de teste, você não sabe usar o negócio? Bobeira, não é, cara? Estou brincando, pessoal. Não que eu teste, mas... Como eu sou um cara preguiçoso, eu coloquei aqui. Aí você vem aqui em dependências e adiciona ele. O Graddle já vai reclamar. Você dá aquele sync maroto. Ele para de reclamar. Aí ele vai achar isso por causa dos temas lá que tem do... da AppCompat, que ele exportou lá. Você poderia pegar o template, o AppCompat do template, que eu estava com preguiça de fazer isso e não fiz antes. Mas você vem aqui e simplesmente remove o estilo que ele não está achando. Não é fácil. Bom, aí a gente vai ver aqui que está basicamente não tem nada no nosso pacote. Então, eu vou criar Activity aqui. Então, eu vou chamar de HomeActivity. E a classe Activity. Ok? Bom, agora, aqui teria todo aquele fluxo normal. Está meio muito ruim de ler essa porra, não é? Deixa eu dar um... Presentation Board. Bom, aqui, então, a gente vai... Todo aquele fluxo de OnCreate, da mesma forma, tem que fazer. Afinal, o aplicativo tem que subir normalmente. Como eu também sou preguiçoso, eu deixei aqui pronto, separado, o que tem no próprio exemplo aqui. Se vocês vierem aqui, ele vai ter depois disso. Eu vou começar com o Blink, depois a gente brincar em cima do que está lá no Blink. É isso aqui. Eu vou colocar e vou comentar o código, é mais fácil que eu ficar digitando, porque eu odeio ficar digitando o código. Aqui. Bom, vamos lá. O que ele está fazendo aqui no começo? Então, essa classe de PIO é a classe que vai fazer, de fato, a comunicação da placa com a saída lá. Então, aqui, tem a mesma forma que a gente faz o OnCreate, que vocês estão acostumados a fazer. Então, aqui, onde há a criação do serviço. E, nesse caso, tem que ver que o GPIO, o PIN name está em branco aqui? Porque cada tipo, lembra que eu mostrei aquela tabelinha? Cada um chamou de uma certa forma. Então, aqui eu vou colocar, por enquanto, a IO. Ele tem uma porta que já está aqui. Vai ser essa canagem que eu vou fazer, mas alguém consegue ver um LEDzinho piscando já? Esse é o LED 13, que está padrão na placa da Intel Edson. Mas, tomou cuidado que tem outras placas que não tem LED embutido, ou o LED é outro. Então, tomou cuidado com isso aí. Nesse caso, eu conectei isso daqui na 12. Como você conecta um LED na placa, para quem nunca mexeu com um LED? A perninha maior, o anodo, vai onde você vai ligar, na porta que você for ligar, e a outra vai no ground, no terra. Porque, conforme você fornece saída para aquela porta, ele vai ativar o LED e ele vai funcionar. Bom, aqui então, ele vai fazer a configuração. Ele começa como low, ou seja, ele começa a desligar do LED. E aí, eu vou fazer o seguinte, tudo isso dentro de um try, porque pode ter uma IO exception. Então, básico isso aí. Aí aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu estou usando um handler, que é para usar uma outra thread, para ele fazer essa postagem aí. Por que eu tenho que usar uma outra thread aqui? Porque se eu vou ficar em loop, desligando e ligando alguma coisa, se eu deixar isso na thread principal do aplicativo, de que vai acontecer, vai dar crash no aplicativo. Não vai funcionar e tudo mais. Deixa eu só ver o que mais que está reclamando. Reception. E o log também. Bom, acho que agora já foi. Deixa eu só mostrar aqui o terminal. Você consegue listar, inclusive, se o terminal está funcionando, você faz o seguinte. Você vem aqui em ADB... A primeira coisa que você vai fazer, você vem aqui em ADB Devices, e ele tem que listar o Edison aqui. Então, isso é sinal que o Edison está conectado, ou seja, ele é identificado como dispositivo Android. Então, daí você consegue fazer debug e tudo mais na sua placa. Então, você consegue parar no ponto de execução e tudo mais. Já que você não vai testar, pelo menos faz debug. Estou brincando. Vamos lá. Depois disso, o que a gente vai fazer? Deixa eu sair do presentation mode. Aí, pessoal, se ele está detectado pelo ADB, você simplesmente vai escolher o módulo aqui. No caso de você ter mais de um módulo do aplicativo, escolhe o seu IoT e dá o run. Que aí vai dar um erro no Gradle. Está claro, não é? O esperto não colocou a declaração da Activity. Então, a gente vai pegar que usa a biblioteca, o uso dela, abrir o nosso amigo manifesto. Sempre esquece alguma coisa, não é? Eu costumo tirar esse, você pode tirar esse suporte a tema, suporte a right to left. Você poderia até tirar o label também, que não tem problema. Coloque, então, o uso da biblioteca e vai declarar a Activity, igual aquele que eu pus para vocês naquele slide lá, que tem que ser declarado. Claro que eu vou pegar e copiar. Ah, por que a gente já não deixa isso pronto? Se é sempre a mesma coisa, por que isso já não está no SDK? Porque ainda está no Developer Preview. Quando isso passar para a Stable, possivelmente você já vai ter uma Activity específica para o Android Things, que ele vai adicionar a Activity do jeito certo. Voltando aqui. Então, aqui, você pode vir aqui e copiar toda essa parte da Activity, por isso que eu chamei de Home Activity. Para que está prontinho aqui. Então, só voltando para vocês lembrar de novo, para ficar... para ninguém esquecer. Então, aqui eu coloquei a biblioteca, porque, mais uma vez, ela ainda está dentro do Android, então, você tem que indicar o uso, para que você não vai ficar coisa padrão para todos os Androids ainda. Então, Main e Launcher, mas o que importa é o seguinte, que é para ele poder lançar automaticamente no boot, que é o IoT Launcher aqui. Então, você tem que colocar isso aqui, coloquei Home Activity, e agora ele deve funcionar normalmente. Vamos lá. E, claro, que vai dar algum problema, mas, enfim. Então, ele já detectou o próprio Intel Edson aqui. Vou colocar. E, teoricamente, aquele LED que está aqui, que é um LED vermelho, ele deve acender. Mas, claro, que deu erro no Gradle. Ah, porra do Web Compete lá. É. Mais um ainda ou não? Está no Merge ou não? Deixa eu tirar do lado de uma vez. É fácil e direto aqui, não é? Claro que demo sempre vai dar essas coisas. Se não, não seria demo. Pronto, já está instalando. Já está lançando a Activity. E o LED tem que piscar. Olha lá. Oh, hein? Coisa incrível, hein? Que merda. Mas, enfim. É isso. É que o tempo está estourado. Eu queria fazer do Pushbuto, mas a gente vai fazer, eu já conversei com o Leão lá fora, com o pessoal do GDG, a gente vai fazer um outro sobre Android Things com Firebase. Que a gente vai fazer um controle remoto, salvar os dados de sensores. Aí eu vou trazer... Tem um negócio nos Estados Unidos, que eu vou para lá em fevereiro, que eu vou ver se eu trago para a gente apresentar aqui para vocês. É o kit do Android Things. Tem o Android Head, que tem várias cores e sensores. Esse exemplo é muito básico. Era só para explicar para vocês, basicamente, o funcionamento da Activity. Eu sei testar o tema, mas se alguém tem perguntas, quer fazer perguntas, pode fazer, pessoal. Tem um tempinho aí. Pode falar, vamos lá. Aquela parte lá, você falou de updates. Ela vai ser... 15 dias para updates de segurança e updates mensais de atualização do sistema. Essa pipeline vai ser Google usuário. Não vai ter nenhum... Google direto expositivo. Isso. Então, por exemplo, se essa placa tiver conectividade com a internet e o cara que fez a placa habilitou isso, você pode estar na sua casa, lá como central de alarme que ele vai receber. E se você for desenvolvedor que vai empacotar isso, você consegue pouco tempo antes de disponibilizar o seu produto, pegar um update mais novo. Outra pergunta que eu tenho é sobre o Google Home. ele usa Things internamente ou é outra coisa? Ele usa... Não é o Things exatamente, porque, na verdade, ele tem um outro processador, mas ele conversa através do Weave e o assistente vai ser totalmente... Ele vai usar a mesma API que você pode implementar em outras coisas. Mas, assim, é que a biblioteca... o hardware é de um pouquinho diferente, por isso que ele não usa o Android Things. Entendi, entendi, valeu. Beleza? Mais alguma, pessoal? Pode falar? Aí você faz uma atualização pelo... Ele usa Play Services, então você consegue fazer um push de atualização para o aplicativo. E se você quiser ir lá e jogar um USB e fazer uma instalação, você também pode fazer. Porque tem um ADB normal, mas se você precisar fazer, você pode usar o Play Services e fazer um push do seu APK para ele também. Dá para fazer. O Neto... Pode só um minuto. O senhor do Ciclário falou aqui. Vai. Consegue. Você consegue usar... Precisa ir por causa do Play Services também. Então, você consegue usar, por exemplo, o Geofencing. Então, se você quiser fazer um negócio que vai no carro para você fazer antidespositivo, antissequestro, sei lá. Você poderia usar o Play Services, usar o Geofencing do próprio Android mesmo e fazer isso usando um GPS externo. É rápido. Como é que vai ser a questão de publicação disso? Porque tem um ano de aprovação hoje que é automática. Aprovação de aplicativos no Google Play normal. Tem alguma expectativa disso? Não, isso não tem, porque, na verdade, você faz direto da placa. Então, é isso que eu falei. Você não passa pela loja. Então, você faz o seu dispositivo, você coloca lá e... É assim, imagina que você vai chegar ao ponto de, sei lá, você entra em uma Leroy Merlin e vai comprar um... Eu falei em loja de construção porque a gente já está falando mais para casa, tá? Então, mas você pode querer comprar uma campainha que o cara tira foto. Você faz a caixinha bonitinha, vende, o cara só pluga lá, você configura o Wi-Fi para um aplicativo ou você pode usar o esquema de awareness API do próprio Android, configurar com dispositivos próximos, entendeu? Então, por isso que você não vai passar pelo Google Play nesse caso. Entendeu? Mais alguma, pessoal? Ó, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou tentar publicar esses slides, eu não garanto, porque tem umas aprovações internas lá e tal, mas eu vou publicar pelo menos aqueles links lá. Entrem lá. Se você estava com dúvida, ficou com vergonha de perguntar, ou achou esse demo muito simples, por causa do tempo, quiser ver outras coisas, a gente pode marcar uns hangouts, eu vou conversar com os GDGs, com o pessoal do Slack. Eu estou lá no Slack também, geralmente é só me pingar lá, eu respondo, nem sempre na mesma hora, mas eu costumo responder sempre lá. Beleza, pessoal? E testem, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Em nome do GDG, eu gostaria de agradecer ao Neto, à Cris e ao Valmir, pelas palestras de hoje. Vou explicar uma coisa rapidinho. Eu tinha prometido trazer umas camisetas hoje e eu esqueci, mas a gente vai sortear as camisetas, aí quem vai lá e sortear, me passa, depois a gente vai passar o contato, os contatos, e a gente vai mandar as camisetas, é bom que você já, inclusive, fala o tamanho da camiseta, né? Então, são camisetas que a gente tem lá do Google Developer, do Next Level Apps, algumas coisas assim, e a gente manda para vocês, tá bom? Valeu. Bom, vamos usar o nosso conhecido randam.org, a gente vai sortear as cinco camisetas. Hã? Eu vou tirar seu nome? Eu acho que o GDG ia pedir tirar. André, ó, como é lá? São os cinco primeiros aí, atuando e não vale. André Felipe Ricarte, Leandro Ferreira, Manoel Aranda Neto. André Felipe Ricarte, cadê? Tá. Então, você me espera aí. Leandro Ferreira, também. Manoel, Andrada... Aranda Neto. Cadê? Ah, oi! É o próximo palestrante. Gabriele? Tá vendo? Ela ganhou. Aí, ó. Atuando e não vale, então, o Alder. Ah, então, vocês ficam aqui para passar os dados para o Neto, beleza? Queria agradecer a todo mundo que veio, foi bem divertido hoje e eu espero vocês no próximo. E também gostaria de falar, né, se alguém quiser apresentar, tiver coragem de fazer uma palestra de 15, 30, 40, 50 minutos, entre lá no Call for Papers do GDG. Vamos tentar falar o máximo possível sobre assuntos. Eu não sei o link. Vocês podem mandar e-mail para organizers arroba gdg.com.br, eu acho. Isso aí. Vocês podem mandar e-mail ou pode procurar a gente também nas redes sociais. No Slack, a gente também está lá, a Eliette está lá, eu estou. Tem a Paula também, o pessoal sempre responde. Então, se vocês quiserem palestrar, qualquer coisa, trazer um conteúdo que vocês viram, fazer uma demo, mostrar um problema que vocês tiveram. Não precisa ser só modelo, chegar aqui e falar 40 minutos, 15 minutos, vocês podem fazer debate, podem fazer outros modelos também, basta vocês quererem. Assunto básico, intermediário e avançado. É. Sempre tem gente nova, então, assunto básico também é bem-vindo. não tenham medo de falar isso vai ser muito básico, não vai ser, sempre vai ter gente que vai querer aprender esse assunto. Então, participem. É isso. Boa noite, gente. Valeu. Tem um celular aqui. Ah, não, é. E alguém perdeu o Android. Quem teve a camiseta sorteada, não esquece de...